Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a 40ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Temos coro no momento de três diretores. O diretor Rodrigo Limpe e o diretor Efraim se juntarão a nós ao longo da reunião. Bom, a presidência dessa reunião comunica que hoje, dia 29, a ANEL realiza no seu auditório 1 o workshop de projetos de armazenamento de energia da chamada de P&D estratégico da ANEL, a chamada 21. E a agência também hoje vai participar de seminário técnico para debater as pequenas centrais hidrelétricas e o licenciamento ambiental. O seminário acontece no anexo 2 do Plenário 2 da Câmara dos Deputados a partir das 9h30. A ANEL participa também na Câmara dos Deputados da audiência pública Desafios de Geração Distribuída e Revisão da Resolução 482, que acontecerá a partir das 14h no anexo 2 do Plenário 8. Já amanhã, quarta-feira, a agência participa de audiência pública também na Câmara dos Deputados, no Plenário 14, a partir das 9h30, sobre produção de energia solar fotovoltaica e energia distribuída. E na quinta-feira, dia 31, a ANEL participa da quinta edição do Infabrasil GRI 2019, em São Paulo. Participamos também da oitavo BTG Utility Day, que acontece na sede do BTG Pactual, em São Paulo. Vamos realizar o workshop e regulamentação sobre estações anenométricas e solarimétricas, aqui no Auditório 1 da ANEL, a partir das 9h. E a ANEL participa também de audiência pública sobre geração distribuída e alteração da proposta de resolução 482, dessa vez no Senado Federal, na Comissão de Infraestrutura, que acontecerá no Plenário 13, a partir das 9h da manhã. Ainda na quinta-feira, a agência participa de audiência pública para discutir tarifa e qualidade do serviço de energia elétrica em Roraima. A audiência vai ser realizada a partir das 10h, no Plenário 6, da ala Senador Nílio Coelho, no anexo 2 do Senado Federal. E também na quinta-feira, participamos do quarto workshop do Projeto Cooperado de P&D, de Modernização de Tarifa de Distribuição de Energia Elétrica. O workshop acontece no térreo do Ministério de Minas e Energia, a partir das 14h30. Como podemos ver, estamos com uma semana bem intensa, com atividades, tanto do setor, e atendendo demandas das comissões temáticas do Congresso Nacional. Então, feitos esses informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da reunião passada, que foi a 39ª reunião pública. Se alguém tiver alguma alteração, não tendo, aprovada a ata da 30ª reunião pública. Solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência, os pedidos de sustentação e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informamos que a pauta foi publicada com 29 itens. A deliberação em bloco será dos itens 10 a 29. Não há pedido de destaque nem de retirada de qualquer item do bloco. Os processos do bloco tiveram a disponibilização de votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta os itens 5 e 8. Há pedido de sustentação oral e preferência para os itens 7 e 8. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, com os itens 10 a 29. Destacando que o item 12, o diretor Sandoval encontra-se impedido. Então, não será deliberado agora. Teremos que aguardar os outros diretores para este item. Então, o bloco será deliberado 10 a 29. Não, o doutor Efraín está chegando. Só de exaúr o julgamento, a questão de presença do diretor, a gente avalia. Então, com a presença do quarto diretor, o bloco será deliberado dos itens 10 a 29. Depois, na ordem de preferência, os itens 7, 8, 1, 2, 3, 6 e 9. Não, 4 e 5. 7 e 8 têm pedido de sustentação oral e preferência. Ok. Então, só colocando aqui de outra maneira, o item 7 e 8 têm pedido de sustentação oral. E o que está retirado de pauta, fazendo uma correção, não é o item 8. É o item 4 e o item 5, para ficar bem claro que não parem dúvidas. Então, está retirado de pauta o item 4 e 5. E vamos seguir o julgamento, conforme é anunciado pelo secretário-geral, o item 7, 8, 1, 2, e na sequência, conforme já é anunciado. Bom, senhores diretores, eu submeto à deliberação dos senhores o bloco dessa quadragesa reunião pública, que é do item 10 ao item 29. Volto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Eu voto pela aprovação do bloco, com exceção do item 12, por encontrar-me impedido regimentalmente. Bom, eu também voto pela aprovação de todo o bloco. É claro que o bloco da quadragesa reunião pública ordinária da diretoria da ANEL foi aprovado, por unanimidade dos votantes, sendo registrado que o item 12 tem um impedimento do diretor Sandoval. Bom, solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 7, processo 48.500.006142, barra 2017, traço 22. Assunto. Diretor, relator Sandoval de Araújo Feitausa Neto e informo que é pedido de sustentação oral. Bom dia, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral substituto, senhoras e senhores que nos acompanham na quadragésima reunião pública ordinária da diretoria, aqui presencialmente e a todos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. A Transenergia Goiás TGO é detentora do contrato de concessão 028-2009 da ANEL, correspondente ao lote K do leilão de transmissão 1 de 2009, compreendendo a linha de transmissão LT Serra da Mesa Niquelândia em 230 KV e a LT Niquelândia Barro Alto Circuito 2 em 230 KV também, as quais deveriam entrar em operação em 19 de julho de 2011. Entretanto, a operação comercial destas instalações ocorreu somente em 22 de maio de 2016 para a LT 230 KV Serra da Mesa Niquelândia e aproximadamente um ano depois, em 26 de junho de 2017, para a LT Niquelândia Barro Alto, registrando, portanto, atrasos da ordem de 5 e 6 anos, respectivamente, para os dois trechos do contrato. Em 6 de novembro de 2017, a TGO, por meio da carta sem número, requereu reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso verificado na implantação das referidas linhas de transmissão e ato contínuo a recomposição de todo o prazo para entrada em operação comercial das instalações de transmissão previstas no contrato 28 de 2009. Em 8 de janeiro de 2018, a SCT, Superintendência de Concessões e Autorizações dos Serviços de Transmissão, Distribuição e Permissões, solicitou, por meio dos ofícios 12 de 2018 e 13 de 2018, manifestação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, CECIMA do Estado de Goiás, respectivamente, acerca das imputações e responsabilidades pelos atrasos no processo de licenciamento. Em 4 de outubro de 2018, minha assessoria, por meio do Memorando 323 de 2018, solicitou a conclusão das análises por parte da SCT, no sentido de agilizar as avaliações do requerimento de excludente de responsabilidade, de forma a subsidiar a instrução do processo de execução de garantias financeiras, processo 48.500.004107, de 2012, em tramitação na agência, também sob minha relatoria. Em 17 de outubro de 2018, a TGO protocolou a juntada de documentos, no qual relata que o IBAMA reconheceu o atraso no processo de licenciamento ambiental na implantação da LT 230KV, Serra da Mesa, Niquelândia. Em 31 de outubro de 2018, a SCT, em resposta ao Memorando 323 da minha assessoria, encaminhou o Memorando 249, com esclarecimentos em relação ao processo que analisa o pedido de excludente de responsabilidade. Em 25 de janeiro de 2019, a SCT, por meio do ofício 37 de 2019, solicitou manifestação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, quanto aos prazos legais e os efetivamente utilizados para a liberação da emissão da licença de instalação LI do empreendimento. Em 15 de agosto de 2019, por meio do Memorando 268, minha assessoria solicitou esclarecimentos jurídicos à Procuradoria Federal da ANEL, no âmbito do processo de número 48.500.4107, de 2012, que trata da análise da execução de garantias. Em resposta, a Procuradoria Federal emitiu o parecer 353, em 20 de setembro de 2019. Em nova manifestação no presente processo, ocorrida em 18 de setembro de 2019, minha assessoria, por meio do Memorando 305, ratificou o entendimento à SCT de que a análise do pedido de excludente de responsabilidade deveria ser concluída para dar continuidade às análises do processo de execução da garantia de fiel cumprimento. Em 7 de outubro de 2019, por meio da nota técnica 685 de 2019, a SCT apresentou análise a respeito do pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade. Em 7 de outubro de 2019, este processo foi, por conexão, a mim distribuído. E aqui, apenas para fazer um esclarecimento, o processo que originalmente foi distribuído para a minha assessoria foi o processo que trata da execução das garantias de fiel cumprimento. Entretanto, na instrução da SCT, avaliou-se que a matéria era conexa ao presente processo, razão pela qual a SCT concluiu a instrução e solicitou que o processo fosse distribuído para a minha relatoria por conexão. É o que se tem a relatar, senhores diretores. Para a sustentação oral, chamo o representante da empresa, o senhor José Batista Soares Neto, informando que o senhor tem 10 minutos. Bom dia, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator e demais diretores, doutor subprocurador-geral, senhor secretário-geral. Bom dia, senhoras e senhores. O tema em análise, neste momento, é de amplo conhecimento dessa agência reguladora, em que discutiremos, como visto, um pedido de reconhecimento de excludentes de responsabilidade e recomposição do prazo de outorga em razão do atraso verificado no cronograma de implantação de instalações de transmissão de energia elétrica. No entanto, o caso concreto possui particularidades que, em grande medida, ainda não foram analisadas por essa diretoria. Veremos que, realmente, trata-se de um caso singular. Por quê? Em breve síntese, a TGO participou do leilão 1 de 2009, sagrando-se vencedora do lote K, do referido certame, com o que celebrou o contrato de concessão 28 de 2009, cujo objeto é a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, referente às instalações subdivididas em dois trechos, a LT Serra da Mesa Niquelândia, com aproximadamente 100 quilômetros de extensão, e a LT Niquelândia Barro Alto, com aproximadamente 88 quilômetros de extensão. A partir da assinatura do contrato, em 19 de novembro de 2009, de acordo com o cronograma estipulado, a concessionária teria o prazo de 20 meses para a entrada em operação comercial, o que deveria ocorrer, portanto, em 19 de julho de 2011. Sucede que um dos trechos licitados, a LT Serra da Mesa Niquelândia, possuía graves obstáculos de natureza ambiental, indígena e arqueológica, o que atraiu a competência do IBAMA, que exigiu a anuência do IFAM e da FUNAI durante o processo de licenciamento do empreendimento, impedindo o início das obras de ambas as linhas de transmissão. Por essa razão, inclusive, em 7 de fevereiro de 2012, conforme despacho 454 de 2012, a diretoria da ANEL, reconhecendo o comprovado motivo de ordem técnica, acabou por definir uma receita proporcional à concessionária no caso de implantação parcial do projeto original, de modo que fosse possível iniciar as obras ao menos de um dos trechos, qual seja a LT Niquelândia Barro Alto. Todavia, em 12 de junho de 2012, a TGO fez o seu primeiro pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando que a receita proporcional definida não seria suficiente para implantar o empreendimento de forma separada. Basicamente, a partir da segmentação do lote licitado, senhores diretores, a TGO perdeu todo o ganho de escala de construção conjunta das linhas de transmissão, de modo que, por assim dizer, a viabilidade econômica e logística do lote CAF ficou comprometida. Recorde-se, inclusive, em precedente específico, que a inclusão das referidas instalações de transmissão em um mesmo lote do leilão tem como finalidade propiciar uma maior atratividade em decorrência de ganhos de escala, além de facilidades de logística em virtude da proximidade geográfica, quando falamos de um trecho, de um lote licitado com mais de um trecho de linhas de transmissão. Isso está descrito no voto do diretor-relator Romeu, que aprovou a resolução homologatória 1252, de 2012. Porém, em resposta ao pedido da concessionária, a área técnica informou, em 10 de julho de 2012, que o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro será analisado após o cumprimento da integral implantação das instalações de transmissão, objeto do contrato de concessão nº 28, de 2009. Dessa forma, em que, pese as dificuldades financeiras e ambientais enfrentadas, a TGO empreendeu seus máximos esforços para concluir as obras de instalação e o fez, sendo que as duas linhas de transmissão estão em plena operação comercial, estando a concessionária a prestar os serviços públicos regularmente. Mas, em razão do atraso verificado, o agente formulou o pedido de reconhecimento de excludência de responsabilidade e recomposição do prazo de outorga. Sobre o assunto, verifica-se que a nota técnica 685, de 2019, emitida pela ICT, buscou analisar detalhadamente o assunto, recomendando, contudo, conhecer e negar provimento ao requerimento da TGO. No entanto, os impactos da segmentação do lote licitado, assim como o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, solicitado e postergado, foram analisados de forma superficial pela nota técnica, não verificando de forma igualmente detalhada sua correspondência com o atraso no cronograma de implantação. Ademais, no item 15 da referida nota técnica, em que foi traçada uma linha do tempo para cada fato ocorrido durante o licenciamento de ambas as linhas de transmissão, verifica-se que, embora o IBAMA tenha afirmado que o licenciamento ambiental da LT Serra da Mesa Niquelândia tenha observado os prazos normativos da resolução CONAMA, 279 de 2001, inerente aos estudos de relatório ambiental simplificado, a área técnica buscou empregar outros prazos normativos, quais sejam aqueles da portaria 421 de 2011 do Ministério do Meio Ambiente, sobretudo aqueles referentes ao rito ordinário do processo de licenciamento ambiental. Dessa forma, verifica-se que os prazos normativos empregados na nota técnica não são aqueles expressamente utilizados pelo IBAMA, que detêm a competência para licenciamento ambiental de instalação e de transmissão. Aliás, seja com base na resolução CONAMA, 279, ou com base na portaria 421 do MMA, mas seguindo o rito simplificado adotado pelo órgão ambiental, verifica-se que a diferença de prazos é bastante relevante, conforme podemos observar no seguinte quadro, comparativo na presente apresentação. assim, utilizando-se os prazos normativos empregados pelo IBAMA, verifica-se que, ainda que descontados os períodos de suspensão do prazo de responsabilidade da TGO, citados na nota técnica 685, o atraso do órgão ambiental ainda seria de 1.649 dias, conforme expressamente reconheceu o ofício IBAMA número 156 de 2018, ao responder a notificação realizada pela SCT. Mais um detalhe, verifica-se que a área técnica oficiou o IBAMA e o IFAM para esclarecer os acontecimentos ocorridos no processo de licenciamento da LT Serra da Mesa Niquelândia, mas não oficiou a FUNAI, que teve participação relevante no referido procedimento, conforme, aliás, aponta o requerimento de excludentes de responsabilidade da TGO. A própria concessionária solicitou acesso ao referido processo administrativo que tramitou no âmbito da FUNAI, mas não obteve sucesso. Assim, poderia a ANEL notificar o referido órgão público para clarear os fatos ora narrados. Dessa forma, então, temos uma instrução deficiente dos fatos ocorridos no processo de licenciamento da LT Serra da Mesa Niquelândia, cuja solução, senhores diretores, não é julgar o processo, mas sim instruí-lo devidamente para que se chegue ao desfecho esperado, conforme determina o artigo 39 da Lei 9784 de 1999. Assim, ainda sem falar da parte controvertida da análise realizada, verifica-se que a nota técnica apreciou a questão do atraso na perspectiva da aplicação de penalidade, e não na perspectiva da recomposição do prazo de outorga. No ponto, a nota técnica cita a teoria da equivalência dos antecedentes causais, cuja positivação se encontra no artigo 13 do Código Penal. Sobre o assunto, sinceramente, seria relevante a diretoria verificar se essa teoria, controvertida e de aplicação restritiva à responsabilização civil ou penal, poderia se estender a um processo administrativo de recomposição de prazo da outorga. Bom, aqui, inclusive, o IBAMA cita, porque atrasou mais de mil dias, falta de equipe técnica, priorização de outros licenciamentos, mas, enfim, voltando à teoria da equivalência dos antecedentes causais, a nota técnica chega a citar o artigo 13 do Código Penal e, bom, se bem entendido, a nota técnica busca sustentar a tese de que, mesmo que o IBAMA e os órgãos intervenientes tenham atrasado, o atraso da TGO por si só resultaria no descumprimento do cronograma para a entrada em operação comercial. Mas, sinceramente, nós entendemos que essa teoria não se aplica para a recomposição de prazo de outorga, pois não estamos analisando apenas responsabilidades, estamos analisando também o pedido de recomposição de prazo da outorga. No ponto, a nota técnica chega a citar ou conclui a sustentação de sua tese citando o parágrafo primeiro do artigo 13 do Código Penal, abre aspas, a superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produz o resultado, mas ao verificar o referido dispositivo depare-se com uma parte suprimida de seu texto. Depois da palavra resultado vem um ponto e vírgula ressaltando o seguinte, os fatos anteriores, entretanto, e putas a quem os praticou. Ora, dessa forma, se a própria nota técnica verificou no que se refere ao prazo de licenciamento desde o termo de referência até a licença de instalação, que o IBAM e os demais órgãos públicos envolvidos excederam um prazo de nove meses e 13,8 dias, ao menos nesse momento deve-se reconhecer o referido prazo de atraso cuja responsabilidade não é da TGO. E, concluindo, diante do exposto, a TGO requer o acolhimento se o pedido de reconhecimento excludente de responsabilidade e recomposição do prazo de outorga por todo o período de atraso, considerando que não foram analisados os impactos da segmentação do lote licitado e o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro solicitado e postergado. Subsidiariamente, a TGO requer a recomposição do prazo apresentado de 1.649 dias ou ao menos o prazo incontroverso indicado na nota técnica de 9 meses e 13,8 dias. Obrigado. Obrigado, senhor José Batista. Procuradoria? Especificamente sobre esse processo, a Procuradoria não emitiu um parecer, como já ficou consignado aqui no relatório o diretor relatou. Há uma discussão jurídica aqui sobre a aplicação da teoria da equivalência da causalidade que é do direito penal. Apesar da gente não ter o parecer, mas o meu entendimento pessoal é de que para você ter uma excludente de responsabilidade, o agente não pode concorrer de qualquer forma para a produção do resultado. Então, mesmo que haja culpa do órgão ambiental, mas essa culpa também seja compartilhada pelo agente, a gente não tem como excluir a responsabilidade do agente. A excludente de responsabilidade é só quando eu consigo imputar essa culpa exclusiva a um terceiro ou um fato da natureza. Essa é a linha que nós seguimos na Procuradoria e que eu acho que é a mais correta quando se dá a excludente de responsabilidade. E a excludente de responsabilidade vale tanto para penalidades quanto para obrigações contratuais. São nessas duas dimensões que a gente analisa a questão da excludente. O que a gente tem que verificar e não dá para eu aqui me debuçar sobre todos os fatos que estão no processo, até porque a gente não emitiu para ser especificamente sobre a excludente, mas a teoria é isso, a tese é de que se há concorrência de culpa do agente, não há como se reconhecer a excludente de responsabilidade. E sobre o outro ponto, eu acredito que vai ter sustentação oral, que é a questão da execução da garantia, então eu vou em respeito e deferência à sustentação que vai ser feita no próximo item, eu vou me manifestar sobre o parecer que foi emitido no próximo item. Muito obrigado, senhor procurador-geral substituto, foi realmente bastante esclarecedor a sua intervenção. também agradecer ao senhor José Batista Soares pela manifestação que foi feita e passaremos agora a fundamentação e posterior discussão da proposta de voto. Este processo apresenta análise de pedido interposto pela TGE com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação das instalações de transmissão previstas no contrato de concessão 28 de 2009 e da recomposição de todo o prazo para a entrada em operação comercial conforme pleiteia a recorrente. Encaminho decisão no sentido de conhecer e no mérito negar provimento ao pedido interposto pelas razões e motivações que passo a demonstrar. A LT 230 KV Niqueilândia Barro Alto foi disponibilizada ao Sistema Interligado Nacional em 22 de maio de 2016 1.769 dias após a data estabelecida no contrato de concessão 28 de 2009 enquanto que a LT 230 KV Serra da Mesa Niqueilândia foi energizada em 26 de junho de 2017 ou seja com um atraso de 2.261 dias frente frente à data de entrada em operação comercial estabelecida no contrato. Segundo a transmissora o atraso na implantação das LTs em referência deveu-se a atrasos ocorridos no licenciamento ambiental de responsabilidade do IBAMA o primeiro trecho Serra da Mesa Niqueilândia e da Sessima Goiás na LT Niqueilândia Barro Alto bem como no processo de obtenção da anuência da FUNAI Apesar de ambas as LTs localizarem-se no estado de Goiás os licenciamentos ambientais não foram efetuados pelo mesmo órgão A LT 230 KV Serra da Mesa Niqueilândia cruza a terra indígena Avá Canoeiro e em razão disso foi licenciada pelo IBAMA oportunidade em que se exige por lei a anuência da FUNAI para avaliação da componente indígena Aqui eu vou fazer apenas um comentário a respeito da sustentação oral do Dr. Juté Batista de que a ANEL não teria notificado a FUNAI O processo de licenciamento ambiental ele envolve várias instituições intervenientes e aí eu vou citar apenas algumas FUNAI Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária Instituto Chico Mendes Fundação Palmares quando envolver região de Quilombos Então veja que a ANEL notificar individualmente cada um desses itens é uma forma ineficiente em contrário do que foi falado pela sustentação oral quem é o responsável é o IBAMA então a ANEL se relaciona com o IBAMA eventualmente pode a agência se relacionar com um ou outro desses órgãos mas o ponto focal é o IBAMA e não tem como a ANEL atuar com todos esses agentes num processo de licenciamento então não é deficiência da ANEL pelo contrário é uma forma eficiente de atuar uma vez que concentra-se no IBAMA todo o processo de licenciamento federal quando aplicável da análise do atraso relativo a LT 230KV Serra da Mesa Niquelândia a SCT apresentou a análise detalhada a respeito do prazo decorrido no âmbito do processo de licenciamento ambiental da LT 230KV Serra da Mesa Niquelândia segundo a superintendência ao longo de determinadas fases do processo de licenciamento emissão do termo de referência emissão da licença prévia e emissão da licença de instalação os órgãos ambientais e o IFAM tiveram a necessidade de suspender as suas análises e solicitar reformulação ou complementação dos estudos tais prazos conforme previsto no artigo 30 da portaria do IBAMA 421 de 2011 não devem ser contabilizados como atrasos de responsabilidade daquelas entidades ou seja devem ser imputados ao concessionário considerando a premissa acima identificou-se que o processo de licenciamento perdurou nos órgãos ambientais por 24 meses e 3 dias conforme detalhado na tabela 1 aqui você tem na tabela detalhado cada um dos das fases do processo de licenciamento o TR o TR o ALP e a LI considerando os prazos definidos na portaria 421 de 2011 de 13 meses e 50 dias entre a emissão do TR até a aprovação do IBAMA até a aprovação da LI o IBAMA e demais órgãos envolvidos excederam o prazo estabelecidos pela portaria em 9 meses e 13,8 dias contudo o processo de licenciamento da TGO para a obtenção da licença de instalação prolongou-se por mais de 67 meses 5 anos aproximadamente identificando-se conforme evidenciado responsabilidade da TGO devido a necessidade de diversas reformulações e complementações nos estudos que excedeu o prazo previsto para a emissão da LI em 43 meses e 18,6 dias do exposto fica constatado que grande parte do atraso ou seja a maior parte dele observado no processo de obtenção do licenciamento ambiental foi causado por deficiências nos estudos da própria TGO além disso convém destacar que para empreendimentos de transmissão de energia elétrica a licença de instalação é tão somente o passo inicial para implantação de forma que efetivamente a execução da obra se inicia após a emissão da licença de instalação sendo relevante apreciar o processo de implantação das obras em si que conforme contrato de concessão previa-se 20 meses ou seja uma vez emitida a LI a empresa teria que fazer a implantação e o detalhe que é importante a se registrar é que o contrato de concessão previa 20 meses para a realização dessas obras nesse contexto a peça requerente da TGO é silente quanto a data do pleito do empreendedor para o requerimento da licença de operação o que poderia esclarecer as diligências e eficiência da gestão do empreendedor para a execução da obra após a obtenção da LI contudo no cronograma previsto no contrato o empreendedor comprometeu-se a entrar em operação comercial após nove meses e meio após a obtenção da LI no entanto observando o cronograma do empreendimento no SIGET sistema de gestão da transmissão percebe-se que o tempo transcorrido entre a emissão da LI e a data da entrada em operação comercial foi de aproximadamente 21 meses ou seja superior ao prazo contratual total previsto de 20 meses para toda a implantação do empreendimento ou seja uma vez obtida a LI a empresa ainda levou 21 meses para implantar as obras o que foi maior do que inclusive todo o prazo previsto no contrato como após a emissão da LI o prazo para a entrada em operação comercial corre praticamente por responsabilidade do empreendedor já que não há mais estudos ambientais a realizar podemos contabilizar 21 meses referente ao período entre a LI e a efetiva entrada em operação comercial da LT 230KV Serra da Mesa Niquelândia pela TGO isso significa que mesmo que o IBAMA e demais órgãos intervenientes tenham ultrapassado em pouco mais de nove meses o prazo regulamentar estabelecido pela portaria 421 de 2011 continuaria a subsistir atraso substancial do prazo de entrada em operação comercial por responsabilidade exclusiva do empreendedor em síntese é possível concluir que no caso em tela todos os atores concorreram para produzir o resultado indesejado do atraso na entrada em operação comercial a questão que se apresenta é qual autor produziu a causa superveniente ou o que produziu a condito sine qua non para o resultado indesejado e aqui até fazendo um gancho com a fala do procurador se de alguma forma o agente concorreu para o atraso já não não teria como falarmos sobre excludente de responsabilidade entendo que a análise da contenda remete a teoria da equivalência dos antecedentes ou condito sine qua non das causas independentes neste caso as causas devem ser analisadas individualmente excluindo-se cada uma uma de cada vez de modo a se observar o impacto individual de cada causa no resultado indesejado produzido ou seja o atraso na entrada em operação comercial analisando individualmente o impacto da causa independente produzida pelo licenciamento ambiental 24 meses e 3 dias temos que o laço do tempo de responsabilidade do órgão ambiental superou o prazo disponível para a execução do contrato de concessão de concessão apenas 4 meses ou seja suficiente para produzir o resultado atraso na entrada em operação comercial do empreendimento retirando-se agora a causa independente relativa ao atraso do licenciamento ambiental e deixando tão somente a motivação relativa ao atraso do empreendedor de início constata-se que o período de atraso por responsabilidade pelo empreendedor durante a fase de licenciamento ambiental até a licença de instalação foi de 43 meses e 18,6 dias que representa quase o dobro do tempo de atraso por responsabilidade do IBAMA e órgãos intervenientes somando-se agora o atraso exclusivo da responsabilidade da TGO na fase de licenciamento ambiental até a emissão da LI mais de 43 meses ao período de execução do empreendimento pela TGO da LI ou seja até a entrada em operação comercial de 21 meses observamos que o tempo decorrido para a execução de todo o empreendimento por responsabilidade exclusiva da TGO foi de 64 meses ou seja mais de 5 anos portanto o atraso por culpa exclusiva da TGO superou em mais de 3 vezes o prazo contratual de 20 meses estabelecido no contrato de concessão assim tal causa denomina-se causa independente superveniente pois das duas causas analisadas esta é decisiva para a ocorrência do resultado indesejado qual seja atraso na entrada em operação comercial do empreendimento as conclusões acima rompem condição relevante necessária nas análises de pedidos de excludentes de responsabilidade qual seja a do nexo de causalidade de responsabilidade exclusiva do IBAMA e órgãos intervenientes pois houve ocorrência de causa absolutamente independente do tipo superveniente produzida pelo empreendedor a abre aspas superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por sissal produz o resultado fecha aspas o que se deduz do conceito anterior é que não há como um agente imputar a outrem o atraso na entrada em operação comercial de seu empreendimento quando o próprio agente concorre superveniente para a ocorrência do resultado indesejado assim resta caracterizada descaracterizada a alegada excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação no caso da LT 230KV Serra da Mesa Niquelândia ora passo a análise do segundo trecho que foi avaliado com relação a LT 230KV Niquelândia Barro Alto a TGO alega em seu requerimento que abre aspas os atrasos verificados na implantação da referida LT foram ocasionados em sua maior parte em decorrência da demora do IBAMA e da FUNAI quanto ao licenciamento ambiental da LT Serra da Mesa Niquelândia afinal por se tratar de empreendimento único licitado como um mesmo lote lote cap e lanel o agente considerou em seu planejamento a instalação concatenada de ambas as LTs com relação aos atrasos verificados na LT Serra da Mesa Niquelândia conforme discurrido anteriormente tal alegação não procede uma vez que não restou evidenciada a excludente de responsabilidade da TGO no referido caso a alegação de que os excludentes eram únicos e que as respectivas instalações foram planejadas para serem executadas de forma concatenada não pode ser acatada tendo em vista que o contrato de concessão 28 de 2009 estabelece que a concessionária abre aspas goza de ampla liberdade na condução de seus negócios fecha aspas de modo que a gestão e a estratégia de como o empreendedor montará o planejamento de construção de suas instalações até a entrada em operação comercial é de inteira responsabilidade do empreendedor da mesma forma não há qualquer dispositivo no referido contrato de concessão que obrigue a concessionária a executar as obras das duas linhas de transmissão de forma concatenada portanto se o empreendedor executou as duas obras as obras de duas linhas de transmissão distintas com traçados distintos e com órgãos de licenciamento distintos de forma concatenada ou simultânea tal responsabilidade corre por sua conta e risco a transmissora também alega em sua peça que abre aspas não se pode obrigar o licitante vencedor de um lote a implantá-lo em momentos distintos as linhas de transmissão que compõem um único lote pois tal medida teria impacto direto nos custos de implantação e a ANEL não permite a elevação da RAP em tais casos fecha aspas trata-se de outra alegação improcedente pois inexiste no contrato de concessão em referência qualquer qualquer dispositivo que tenha obrigado a TGO abre aspas implantar em momentos distintos as linhas de transmissão que compõem um único lote da mesma forma que não subsiste no edital e no contrato dispositivo que obrigue a TGO a construir as duas linhas de forma concatenada ou simultânea quanto a receita anual permitida ao contrário do que a TGO alega a pedido da própria transmissora a ANEL movimentou seu aparato regulatório para exarar excepcionalmente o despacho 454 de 2012 de modo a permitir a remuneração em separado da LT 230 KV Niquelândia Barro Alto visando a entrada em operação anterior a LT 230 KV Serra da Mesa Niquelândia o que por si só comprova a gestão proativa desta agência visando o bom desempenho do contrato antecipando inclusive remuneração em condição não prevista inicialmente no contrato então aqui apenas para esclarecer no momento que a empresa faz o seu planejamento de execução da obra ela é quem decide aonde colocar aonde buscar o processo de licenciamento a empresa decidiu fazer o processo separado exatamente talvez prevendo uma execução mais rápida em um determinado trecho e o que ocorreu na prática foi que houve um atraso como já constatado aqui a grande parte por conta da própria empresa e de forma a não deixar a empresa sem receita para um trecho que ela já havia concluído a ANEL excepcionalizou o contrato ou seja não estava previsto no contrato quebrar a receita a ANEL exatamente verificando que um trecho da linha estava pronto viabilizou a antecipação de receita da agência então o que foi feito aqui foi encontrar o senso foi exatamente dar uma maior viabilidade econômica financeira para o contrato porque de outra forma a ANEL poderia ter fixado o conceito inicial de que o contrato é uno pelo contrário a ANEL abriu e quebrou o contrato quebrou o contrato no sentido de antecipar a receita para o agente do exposto não procedem as alegações do empreendedor de forma a responsabilizar o módulo de licitação da ANEL pelos atrasos causados por responsabilidade da transmissora assim mesmo com a ANEL intercedendo a favor do pleito da TGO com a publicação do despacho 454 e a emissão da licença de instalação em maio de 2013 pela CECIMA Goiás a referida linha de transmissão só veio a entrar em operação em maio de 2016 ou seja 34 meses após a emissão da licença de instalação e apenas para rememorar o período de instalação de todo o contrato era de 20 meses assim se o contrato previu um total de 20 meses para todo empreendimento e após a LI ainda assim o empreendedor levou 34 meses para entrar em operação comercial não há que prosperar qualquer alegação de excludente de responsabilidade ou mesmo de imputação da responsabilidade pelo atraso no empreendimento a terceiros por fim quanto a entrada em operação comercial da linha Niquelândia Barro Alto a TGO imputa a Sessima Goiás um atraso de 193 dias o que corresponderia a 6 meses e 11 dias para a emissão da licença de operação entretanto de acordo com a portaria 421 de 2011 o prazo para a emissão da LO é de 4 meses ora a Sessima ultrapassou apenas em 2 meses o prazo previsto do regulamento de âmbito federal que nem a vincula inclusive nesta fase do empreendimento entretanto ele é diminuto em face ao atraso de 26 meses e meio 36 meses 9,5 meses previsto no cronograma por parte da própria TGO portanto aplicando-se a mesma exegese aplicada na linha de transmissão precedente não há que se falar em excludente de responsabilidade por parte do empreendedor quando o atraso por conta deste é amplamente superior ao do órgão ambiental sendo que mesmo que o órgão estadual não atrasasse os poucos mais de 2 meses frente à norma o atraso gerado pelo empreendedor persistiria em 24 meses ou seja mais que o prazo de todo o contrato de concessão que como já falado é de 20 meses do exposto o liame entre causa e efeito por parte do órgão ambiental fica rompido pela magnitude e superveniência da causa independente produzida pelo empreendedor posto isso no mérito não merece prosperar a tese do agente que imputa ao IBAMA e demais órgãos intervenientes o atraso da linha Serra da Mesa Niquelândia e ao órgão ambiental do estado de Goiás Sessima para a linha de transmissão Niquelândia Barro Alto o nexo causal dos atrasos de entrada e operação comercial das respectivas linhas Nesta mesma perspectiva deve ser avaliado o pedido de recomposição do prazo de atraso do cronograma de implantação de implantação das linhas consiste em tratamento efetuado efetuado quando há reconhecimento de nexo de causalidade entre a referida demora dos órgãos responsáveis e o atraso na implantação do empreendimento em outras palavras mesmo que se reconheça o período de aproximadamente 24 meses de demora no licenciamento ambiental além do previsto da norma 421 de 2011 do IBAMA por responsabilidade dos órgãos ambientais este período somente deveria ser recomposto como prazo adicional da concessão caso ficasse caracterizado o nexo de causalidade entre ele e o atraso do cronograma da implantação do empreendimento o que foi excessivamente demonstrado que não ocorreu passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e do que consta do processo 48.500 006142 de 2017 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Transenergia Goiás S.A. TGO com vistas ao pedido de excludente de responsabilidade da transmissora no atraso verificado na implantação das LTs 230KV Serra da Mesa Niquelândia e Niquelândia Barro Alto como também ao pedido de recomposição de todo o prazo para entrada em operação comercial das instalações de transmissão previstas no referido contrato de concessão é o voto Em discussão Bom senhores está muito claro da instrução processual e que se depende também do voto do relator que acabou de ser proferido que de fato houve atraso tanto dos órgãos ambientais como do empreendedor como do empreendedor temos os órgãos federais o IBAMA e a FUNAI e temos a CECIMA que é o órgão de licenciamento estadual de Goiás entretanto a gente pode depreender da instrução processual a nota técnica da SCT e também o voto do relator separa muito bem os períodos de atraso atribuído tanto ao órgão ambiental como o período de atraso atribuído ao transmissor e a gente observa que o período de atraso atribuído ao transmissor é superior e chega até a ser três vezes maior o atraso atribuído ao órgão ambiental então a gente tem que buscar nessa nessa análise nessa interpretação o nexo de causalidade e nesse caso a gente observa do relato que acabou de ser proferido que não existe esse nexo tendo em vista que teve um atraso importante do empreendedor e de fato conforme colocado aqui pela procuradoria na sua sustentação esse atraso é imputado ao empreendedor e uma vez imputado ao empreendedor sem estar configurado o nexo de causalidade não tem como a gente avançar na linha de um excludente de responsabilidade então mesmo se reconhecendo que o IBAMA e os demais órgãos intervenientes no licenciamento ultrapassaram pouco mais de nove meses do prazo estabelecido na portaria 421 de 2011 que é o que imputa os prazos para os órgãos oficiais ainda subsiste no processo um atraso importante conforme o relator Sandoval colocou atribuído a TGO o que não nos pernice então avançar na linha do excludente de responsabilidade está muito bem caracterizado nos autos e também no voto que o relator acabou de proferir então em votação voto com o relator acompanhe o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Transenergia Goiás TGO com vistas ao pedido de excludente responsabilidade da transmissora no atraso verificado na implantação da linha de transmissão 230 KV Serra da Mesa Niquelândia e Niquelândia Barro Alto e recomposição de todo o prazo para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão previstas nos referidos contratos de concessão próximo processo informo que haverá uma inversão da pauta e o próximo item será o item 2 processo 48.500 002118 barra 2019 traço 86 assunto reajuste tarifário anual da Amazonas Energia S.A. a vigorar a partir de 1º de novembro de 2019 informo que é pedido de sustentação oral só antes de iniciar registrar a presença aqui no nosso plenário do presidente da comissão de minas e energia da câmara dos deputados deputado Silas Câmaras muito bem-vindo da agência nacional de energia elétrica muito bem-vindo ao nosso colegiado Bem, também saudar a presença do deputado Silas Câmara seja muito bem-vindo senhor deputado Amazonas distribuidora de energia elétrica AMI é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 998 milhões de unidades consumidoras acho que aqui é 998 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento da ordem de 3,04 bilhões de reais em 16 de outubro de 2018 foi aprovado o reajuste tarifário da Amazonas energia conforme resolução homologatória 2.478 de 2018 por meio da qual foram aprovadas reajuste tarifário de 14,89% em 6 de maio de 2019 o processo de reajuste tarifário RTA de 2019 foi a mim distribuído por meio da carta 72 de 2019 de 2 de outubro a Amazonas Energia apresentou pleitos especiais relativos ao processamento do seu reajuste tarifário anual a saber o primeiro deles sobre a sobrecontratação de energia 2. atendimento ao município de Guajará da Eletroacre Energiza Acre hoje e 3. com relação ao ICMS o processo de substituição tarifária instituído pelo governo do estado do Amazonas em 22 de outubro de 2019 a superintendência de gestão tarifária SGT por meio da nota técnica 203 de 2019 consolidou o cálculo do RTA de 2019 para a Amazonas Energia em 24 de outubro de 2019 a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Amazonas Energia as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015 é o voto desculpe é o relatório senhores diretores chamo para sustentação oral o deputado Silas Câmara a ocupar o espaço na tribuna por 10 minutos senhor diretor geral doutor André Pepitone senhores diretores aqui presentes diretor Sandoval relator da matéria secretário geral e subprocurador geral aqui também compondo a mesa senhoras e senhores senhor presidente eu ao saber que hoje a ANEL estaria deliberando sobre essa matéria fiz questão de além de deputado federal do estado do Amazonas e um cidadão consumidor de energia no meu estado como presidente da comissão de minas e energia onde tramitam vários projetos de decreto legislativos inclusive com o objetivo principal de derrubar resoluções de aumentos tarifários principalmente naquela região na região norte do país aonde vossas senhorias sabem que nós não temos alternativa da disputa de mercado nós não temos essa graça que alguns estados pela sua robustez econômica e grandeza tem temos vivido momentos extremamente delicados na qualidade do serviço então nem se fala e acho que por conta de todas as boas notícias que ultimamente tem servido como por exemplo o final da série como por exemplo também parte de retirada de subsídios que é uma guerra tremenda que a gente está conscientemente brigando no Congresso Nacional tarifa praticamente hoje é 50% serviço de fato fim 50% são impostos estaduais e outros subsídios e outras taxas e outras tarifas e outras questões que não energia e obviamente que ao ser privatizado o serviço de distribuição no estado do Amazonas e também de geração que já era na sua maioria de produtores independentes e agora no interior do estado mais ainda temos 88 se não estou equivocado produtores independentes novas recentemente contratadas pelo governo nos dá o direito de pensar que quem comprou precisa apresentar não uma planilha de reajuste mas uma planilha natural de redução de tarifa por conta do desafio de aprimorar seu serviço tecnicamente melhorar a qualidade diminuir inclusive o grau de perda que é algo no caso do Amazonas escandaloso e faço aqui um apelo para que de fato esse indicativo de reajuste tarifário não seja de majorar tarifa mas de reduzir a tarifa porque se nós não tivermos o alento de saber que todas essas notícias boas incluindo o campo do azulão agora lá na região de silves que traz uma perspectiva de uma substituição de matriz energética por um consumo de um insumo limpo se nós não tivermos essa expectativa de apontar para a população inclusive o empresariado local que essas boas notícias elas vão se encenar ou encerrar como algo positivo em termos de redução de tarifa de energia nós não vamos ter como acreditar que a própria câmara a própria comissão de minas energias o próprio empresariado que se habilitou para comprar um sistema como esse eles terão a consciência de que a partir de agora é aperfeiçoar tecnicamente seu trabalho e obviamente que reduzir de verdade para ter valido a pena o governo brasileiro ter privatizado essas empresas e elas terem a capacidade empresarial de otimizar esse serviço de forma que a redução seja eminente e de preferência já portanto aqui em poucas palavras e no português bem de consumidor e não técnico está certo e também pouco político eu fiz questão de participar dessa reunião agradeço a honra de poder sustentar a nossa tese não a do deputado mas a dos consumidores do Amazonas de que nós precisamos em muito melhorar a qualidade temos sofrido muito muito na cidade de Manaus agora recentemente mesmo eu fiquei numa região que é nobre de Manaus quase seis horas sem energia eu fico imaginando como é que não foi nas regiões mais periféricas da cidade de Manaus e também vocês devem estar acompanhando há de fato um clamor muito grande social e populacional na região sobre a questão de tarifa de energia tanto é que tem três CPIs instaladas em três estados diferentes referente a esse particular portanto essas palavras que eu tenho a dar para vocês e apelar de que o colegiado possa deliberar a respeito de uma redução na tarifa de energia do estado do Amazonas de verdade agradeço ao deputado federal Silas Câmara presidente da comissão de minas e energia da câmara dos deputados procuradoria processo tarifário de reajuste anual esse processo ele é previsto contratualmente no contrato de concessão não houve um pedido de parecer até porque a questão também é que não é eminentemente jurídica é uma questão técnica de aplicação das causas do contrato que versam sobre a manutenção do equilíbrio econômico financeiro sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do lado que viesse a praticar pela diretoria muito obrigado deputado Silas Câmara de fato nós mais do que ninguém está acompanhando o trabalho que a agência nacional de energia elétrica tem realizado temos uma pauta bastante importante com relação a desoneração tarifária como o senhor bem colocou não são questões que dependem intrinsecamente da agência nós temos vários custos que hoje fazem parte da tarifa de energia elétrica que são questões legais então nós pelo princípio da legalidade temos que incluir nos cálculos tarifários diversos subsídios que compõem a tarifa de energia elétrica hoje é importante também destacar que no ano de 2019 em um esforço realizado pela agência nacional de energia elétrica câmara de comercialização de energia elétrica e o ministério de minas e energia elétrica permitiu que nós antecipássemos a conta o pagamento da conta CR que desonerou a tarifa do povo brasileiro em média em 4% cada estado tem a sua composição que varia um pouco mas na média foi em torno de 4% o que permitiu sairmos de um reajuste acima de dois dígitos no ano passado para reajustes negativos aqui proferidos pela agência nacional de energia elétrica e com relação especificamente ao estado do Amazonas ele também manteve a mesma tendência o senhor está levando hoje uma notícia de redução tarifária no estado do Amazonas essa redução será em média de 5,96% para os consumidores do estado sendo em média para os consumidores de alta tensão ou seja os consumidores que estão associados diretamente ao processo produtivo no estado e portanto tem como oferecer produtos mais baratos para a população do estado do Amazonas de 6,40% a redução para os consumidores conectados em alta tensão e para os consumidores de baixa tensão ou seja aqui é a grande maioria dos consumidores do estado do Amazonas essa redução foi de estar sendo proposto de 5,73% também negativa então eu realmente fico bastante feliz que possamos proferir esse resultado para o estado do Amazonas bem na sequência eu vou solicitar que a SGT a equipe técnica da SGT faça a apresentação técnica sobre o processo de reajuste e antes de iniciar o André vai começar a fazer a apresentação dele apenas destacar dois pontos que o senhor colocou com relação ao perdas e a questão da qualidade esses dois processos eles fazem parte de uma análise mais ampla que a agência faz no âmbito do processo de revisão tarifária neste caso nós estamos tratando do processo de reajuste que é basicamente uma atualização dos custos que foram aprovados no processo de revisão tarifária anterior entretanto com relação a qualidade especificamente o doutor Tarcísio está aqui que é o presidente da Amazonas Energia e que questões pontuais podem eventualmente ser tratadas diretamente com o doutor Tarcísio como também com a nossa área de fiscalização e dos serviços de eletricidade que caso o senhor tenha algum caso em específico por favor nos procure e que daremos os encaminhamentos André por favor bom dia a todos apresentar o resultado então do reajuste tarifário deste ano da Amazonas Energia esse é o primeiro processo tarifário após a concessão a nova concessão então e ele enfim segue regras bem comuns aos demais porque nesse caso e no caso da Boa Vista que a gente vai ver a seguir não houve um deságio no leilão então a única diferença mesmo é um parâmetro de no fator X um fator PD que muda em relação ao que já vinha sendo sendo praticado vamos lá Amazonas Energia ela está atende o estado do Amazonas então o maior estado da federação são 62 municípios população da ordem de 4 milhões de habitantes a grande maioria são consumidores da classe residencial sendo que do mercado da composição do mercado quase 25% já são consumidores livres como apresentado pelo diretor Sandoval o efeito médio apresentado é de 5,96% os principais componentes que a gente percebe aqui que motivam essa redução são os encargos setoriais algum efeito o efeito significativo de retirados financeiros que supera os novos financeiros para esse ano e os aumentos e do outro lado do lado positivo a gente tem os aumentos do custo de transmissão custo de energia de custo de distribuição existe uma diferença entre efeitos do grupo A e do grupo B e decorrem justamente desses movimentos entre os vários custos que eles têm efeitos distintos para cada grupo tarifário mas especialmente aqui os efeitos negativos são muito baseados na tarifa na TE que a gente chama a compra que seria o reflexo da compra de energia a vigência das tarifas então começa no dia primeiro de novembro dos encargos dos encargos setoriais que contribuíram com menos 4,39% a gente percebe aqui é o efeito da conta CR a liquidação antecipada com menos 5,36% e tem algum aumento aqui da CDEU lembrando que a Amazonas ela como empresa do subsistema norte nordeste o custo de CDEU é bem inferior aos demais estados do sul, sudeste, centro-oeste quanto a transmissão houve um aumento relevante mas ainda o peso do custo de transmissão é pequeno comparado com as demais empresas e isso é reflexo principalmente das tarifas que foram alteradas as tarifas de transmissão alteradas em julho deste ano os efeitos do custo de transporte é de 2,08% o efeito médio contribuição dele na compra de energia a gente percebe alguns movimentos mas aqui é preciso lembrar que a Amazonas a maior parte da energia sempre foi baseada lá nos contratos de sistema isolado ainda tem um reflexo grande disso por conta da vigência de contratos mesmo que ainda mesmo que agora já em áreas interligadas mas contratos vigentes de sistema isolado ainda se mantém isso a gente percebe ali naqueles contratos bilaterais mas houve uma redução um final de contratos principalmente usina de Mauá 3 Aparecida Balbina que deixaram de atender de ser contratos da Amazonas e passaram a contratar e ficaram livres para a contratação no caso a Balbina virou cota de energia então a gente percebe um movimento de energia dos contratos bilaterais e a empresa lá atrás há 5, 6 anos atrás ela tinha que fazer já a previsão de que esses contratos iriam se encerrar e ela fez contratação no CCAR então há uma substituição de contratos bilaterais por CCAR e os bilaterais hoje estariam na ordem de 303 reais que é o reflexo do custo do ACR médio dos contratos de sistema isolado mas os contratos que a empresa acabou adquirindo tem um custo alto também que hoje são da ordem de 240 reais o megawatt hora nesse período também a empresa tem recebido das cotas associadas à lei 12.783 que é uma energia barata então o aumento desse montante contribui para segurar um pouco as tarifas mas o aumento de tarifa dessas cotas também contribui com um pequeno aumento então a gente vê o impacto de reajuste justamente esse movimento da substituição de contratos bilaterais por CCAR quase um anulando o outro um contribuindo com menos 10,8% e o outro com 11,8% então a contribuição total da compra de energia é de 1,64% no efeito médio e aqui é importante destacar como foi colocado na fala do deputado aqui presente a questão das perdas não técnicas perdas não técnicas para Amazonas para a companhia do estado do Amapá e para Roraima Energia elas decorrem da lei 13.299 em que se ajustaram as perdas não usando mais o parâmetro regulatório conforme a ANEL definia mas sim para um parâmetro real de perdas não técnicas com uma trajetória para redução em 10 anos essa trajetória foi definida então pela resolução da ANEL 2.184 hoje as perdas não técnicas regulatórias reconhecidas aqui para Amazonas são de 81,7% sobre o mercado de baixa tensão o que corresponde a mais de 32% de toda a energia requerida para a empresa então 32% da energia que a empresa compra é para atender perdas não técnicas porque só é importante fazer um parênteses para colocar de outra forma a sua informação você está dizendo que da energia que a Amazonas compra 32% é furtado ou seja ela compra para atender o mercado e não tem contrapartida na tarifa de energia ou seja é um índice por demais elevado comparando com as demais regiões do país então tem que ser feito um esforço conjunto tanto da distribuidora de energia no combate a perdas como do poder estadual local também o poder de polícia do estado para combater o furto porque isso é inadmissível chegar a um terço da energia que a empresa requer para atender o estado é furtado isso sem falar também do impacto que essa situação ela traz para a qualidade do atendimento porque são consumidores que não é uma energia que você não sabe de onde vem é uma energia que ela é furtada e por conta disso você tem que ter mais equipamentos equipamentos com a potência maior para suprir a energia que é faturada e também a energia que não é faturada então isso também impacta sobremaneira a qualidade do atendimento da população continuando então outro componente atualização da parcela B que são dos custos de distribuição da base de enumeração pelo novo contrato mantendo a regra anterior a atualização desses custos se dá pelo índice de inflação IPCA menos o fator X aqui destacando então no fator X então componente PD é zero por conta do novo contrato de concessão isso vale até a primeira revisão tarifária da empresa que deve ocorrer em 2023 e o componente T também é zero como assim já era no processo anterior e isso é fruto da flexibilização dos custos operacionais que ocorreu em fase anterior ao processo de licitação a contribuição da parcela B aqui no reajuste é de 1,15% quanto aos componentes financeiros o principal componente é CVA energia como é esperado e aqui merece um destaque o seguinte a empresa até outubro até outubro deste ano ela não contribuía por força de eliminar com a sistemática de bandeiras não recolhia recursos dos consumidores a tiro de bandeira tarifária e não repassava o fundo ou podia utilizar para abater custos na CVA de energia então o impacto aqui é um impacto puro da CVA de energia de 5,19% outro item importante aqui compensação de acordos bilaterais isso já tem ocorrido há dois anos pelo menos são efeitos da resolução 711 de descontratação e a contribuição sempre dessa hora de 100 milhões de reais negativo então a empresa se desfez de alguns contratos porque ela está num nível de contratação muito alto então ela buscou descontratar e isso tem um impacto positivo para os consumidores porque é negativo na tarifa a gente considera também a previsão do risco hidrológico para o próximo ciclo e tem a saída do risco hidrológico também vamos lá evolução tarifária a gente percebe aqui que ela está em patamares nos últimos 10 anos acima da evolução do IPCA e do IGPM e observa a queda deste ano uma tarifa do B1 residencial de R$664 isso é uma tarifa que atualmente seria a terceira do ranking de maiores tarifas ela estava na primeira posição e agora essa posição fica para a Celpa e Enio Rio que estão na primeira e segunda posição mas enfim são condições muito específicas da Amazonas aqui e características dela que levam a essa posição uma delas é a perda e outra é a dependência lá dos contratos de sistema isolado quanto a composição das tarifas a gente percebe aqui o peso do custo de energia que aqui dentro também está estão as perdas de energia então um peso muito significativo 63% da tarifa está associada a compra de energia os encargos setoriais não são tão relevantes por conta do peso da CDE que é mais discreto como eu falei no início ela participa no rateio como empresa do sistema norte-nordeste André só um comentário adicional é que nas outras distribuidoras em média esse número que hoje aqui na Amazônia em torno de 62% deputado ele é em média nas empresas em torno de 36 30 35 40 então veja que nós temos que fazer a aquisição de uma parcela expressiva de energia exatamente para compensar aqueles 32% de perda contributos a gente mostra aqui o peso do ICMS e Piscofins acaba sendo nulo nulo por conta de créditos relevantes lá para Piscofins mas o ICMS aqui a gente vai destacar então um pleito da empresa que é quanto a mudança do regime de tributação o que aconteceu no último ano até o último ano a empresa praticava como as demais ela cobrava dos consumidores finais alíquota do ICMS destacada na fatura e agora a opção do Estado ele implementou o regime de substituição tributária deslocando a obrigação de recolhimento aos geradores isso faz com que a empresa comece a pagar diretamente aos geradores esse ICMS e podendo repassar aos consumidores ela buscou uma solução de repassar mas é limitada a alíquota anteriormente praticada e isso tem representado custos a empresa tem reportado embora isso seja recente que começou a ter custos adicionais com com o ICMS então a área técnica conhecendo recentemente esse assunto e debruçando-se com a legislação que foi apresentado e sabendo também de conversas e de posicionamentos anteriores da diretoria da ANEL com a própria empresa com o governo do estado que essa alteração do regime tributário do ICMS no Amazonas não deveria representar custos adicionais aos consumidores a gente a gente recomendou não considerar esse pleito da empresa de adicionar um custo já dos últimos dois meses e recomendar que a empresa busque com o governo estadual que compense esse pagamento que representou aumento de despesa e que no caso se não for possível isso então a gente vai monitorar o assunto vai contribuir também com o assunto para tentar uma solução sem aumento tributário ou seja sem aumento do custo final aos consumidores mas a ANEL tem a obrigação de monitorar isso porque pode representar um desequilíbrio significativo nesse contrato se não houver uma solução com o governo do estado para ajustar a forma de ou os parâmetros de tributação do regime de substituição tributária outro destaque aqui é uma recente publicação do decreto presidencial 10.050 quanto a sobrecontratação de energia a empresa como falei anteriormente ela está em um nível de contratação muito elevado muito acima do que ela necessita e isso dependendo das condições de preço de energia no mercado isso pode representar custos que seriam repassados aos consumidores no caso o apurado para o último ano seriam de 261 milhões mas com a publicação desse decreto como já tinha sido nos três anos após a interligação esse custo será deslocado para o orçamento da CDE da conta de desenvolvimento energético então essa prerrogativa de manter a sobrecontratação para a CDE ou para a CCC no caso que cobre esses custos de geração nos sistemas isolados estender de três para cinco anos se deu por conta desse decreto então esse ano e mais o próximo ano está protegido agora por essa questão aqui enfim era isso que tinha a destacar muito obrigado André queria que voltasse só para o primeiro slide por favor vou fazer um comentário adicional aqui para aproveitar que o doutor Tarciso está aqui o estado do Amazonas ele tem apenas 93 mil consumidores que que são beneficiados com a tarifa social baixa renda entretanto o potencial do estado é em torno de 470 mil então queria dar essa sinalização para a Amazonas Energia no sentido de incluir fazer uma busca ativa de consumidores uma vez que nós temos um potencial muito grande de beneficiar consumidores de baixa renda no estado que como eu falei são potencialmente 470 mil ou seja nós só temos 93 mil que fazem acesso a essa política pública esse benefício ele pode reduzir a conta de energia elétrica em 65% então eu acho que é importante uma mobilização das prefeituras também juntamente com a distribuidora para que possam permitir que os consumidores acessam o benefício que consta na lei 12.212 de 2010 um outro comentário que eu faria é que a rede básica que é a rede principal de transmissão do sistema interligado nacional ela como foi apresentado pelo André ela houve um expressivo aumento da participação da receita para remunerar esses ativos o que é bom uma vez que representa que investimentos de transmissão de energia elétrica estão sendo feitos no estado e nós fizemos um leilão ano passado que foi o leilão o maior leilão que a ANEL já realizou e salvo me engano em torno de 2 bilhões e meio de reais serão investidos nos próximos quatro anos para prover uma infraestrutura de transmissão melhor para o estado o que permitirá nesse horizonte de tempo melhorar a qualidade também do atendimento do estado bem esses são os meus comentários adicionais a respeito da proposta de voto o André já apresentou todos os aspectos principais do processo de reajuste então senhores diretores me permitam fazer a leitura aqui apenas da conclusão do voto no item dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48.500 00.21.18 de 2019 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de primeiro homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Amazonas Energia a vigorar a partir de 1º de novembro de 2019 que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5.96% sendo menos 6.4% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 5.73% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Amazonas Energia item C estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo item D homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica à Amazona Energia de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e por fim homologar o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE à distribuidora para custeio dos custos de sobrecontratação de energia do período de agosto de 18 a julho de 19 que deverá ser incluído no orçamento da CDE de 2020 e reembolsada a distribuidora em duodécimos é o voto em discussão só primeiro cumprimentar a presença do deputado Silas Câmara presidente da CME e dizer da importância que é a gente ter a participação dos parlamentares nessa casa em que pese alguns criticarem e entenderem que muitas vezes se politiza o processo mas no meu ver deputado o parlamentar ele vem para suprir uma lacuna muito grande que é a participação do consumidor que muitas vezes não tem condições de estar aqui e muitas vezes está alheio ao discurso do setor elétrico e ao discurso de uma política de formação de um setor elétrico um pouco mais sustentável e com uma visão um pouco mais para o consumidor geralmente o setor elétrico ele é pautado por agentes e a gente sabe que o mercado capitalista na qual também nós não somos contra mas ele sempre visa o lucro e a função social muitas vezes é colocado alheio às discussões então e com relação a um ponto que vale muito destacar aqui nas colocações do doutor Sandoval e na apresentação da SGT e aí doutor Tarcísio e também ao deputado que é da região e é um entusiasta do setor elétrico hoje nós temos aqui uma questão da pizza de composição da tarifa do Amazonas e a gente observa que o componente de geração ele está exatamente sendo o grande vilão da tarifa do Amazonas e aqui tem um ponto de atenção em que eu não matricularia somente perdas nesse quesito nós temos uma política pública deputado estabelecida pelo governo estabelecida pelo Ministério de Minas e Energia por meio de uma conta chamada CCC e ela tem uma finalidade muito específica ela tem uma finalidade de tentar equalizar a tarifa no Brasil desses estados que ajudaram aqueles estados hoje que já estão em condições mais favoráveis a pagar o seu desenvolvimento e agora é o momento também de terem a retribuição desses outros estados e é onde vem esse subsídio para os estados do norte e o que que quer dizer essa política pública ela tenta equalizar um custo de geração um pouco mais alto para que aqueles consumidores não venham a sofrer com todo o custo de uma geração a óleo no entanto quando a gente observa o ranking das tarifas a gente tem observado doutor Tassi que essa política pública não tem sido tão efetiva na região norte do país porque do contrário Amazonas não estaria no patamar da terceira maior tarifa do país e outro fator importante de lembrar o estado fez o seu trabalho porque a gente está falando em ICMS na casa de 15% enquanto a gente chegou aqui a enxergar ICMS no Goiás na casa de 30% 35% ICMS de 25% nos outros estados o que mostra que o componente geração e o componente custo da distribuição e a política pública não está sendo de certa forma eficaz no estado do Amazonas quando a gente observa a componente tarifária do Amazonas e a gente observa que o doutor Sandoval traz um outro cenário e aí deputado só para a gente entender hoje o custo de geração na na Amazonas a lei traz para o ACR médio e o ACR médio do Amazonas considerando um mix de tarifa está na casa de 306 reais enquanto se a Amazonas estivesse num patamar igual aos demais estados comprando toda essa energia de um leilão e não de contratos bilaterais de sistemas isolados ela estaria com o PEMIX na casa de 240 reais isso por si só significaria aí um trabalho muito grande com relação a redução de tarifas isso quer dizer o seguinte será que a CCC quando estabelece e que a gente estabelece senhores diretores um patamar de ACR médio será que nós estamos estabelecendo algo razoável será que ao invés de a gente considerar na CCC o ACR médio ao custo total de geração nós considerarmos o PEMIX da distribuidora nos contratos CCAR não seria mais razoável não seria mais razoável nós estarmos trabalhando com o PEMIX que refletisse verdadeiramente a tarifa média dos brasileiros por meio de um leilão de contratações em CCAR agora contratos bilaterais de geração em que a gente atinge patamares de 304 306 no ACR médio a gente só sacrifica esses estados que possuem ainda não por culpa dos estados não por culpa desses estados mas por uma questão de planejamento de setor elétrico a gente não ter uma tarifa um pouco mais atrativa e aí vem o grande ponto são estados onde por uma questão típica de calor necessitam de uso um pouco maior da energia eu cito quando eu morava em Rondônia eu pagava algo em torno de mil reais da minha conta de energia deputado aqui em Brasília eu pago 250 reais mas não é porque a energia de Brasília é mais barato não ela é um pouco mais barato mas é que aqui a gente quase não usa ar-condicionado então será que o governo brasileiro está efetivamente será que o regulador brasileiro está efetivamente conseguindo implantar a política correta nas tarifas da região norte é um ponto que merece reflexão quando a gente vê a pizza a gente vê estados do Maranhão onde o segmento de distribuição que verdadeiramente é o que a distribuidora ganha deputado bate a patamar de 40% como eu vi aqui no Maranhão que é a parcela B que é onde a distribuidora é remunerada aqui a gente está falando de parcela na casa de 17% no entanto o custo de geração na região norte ela afeta significativamente a tarifa daqueles brasileiros que não tem culpa alguma da modelagem que foi estabelecida e será que a modelagem do ACR Médio não precisa ser revisitada aqui temos outra política pública bem colocada pelo doutor Sandoval que é a questão da tarifa social com potencial de 400 mil mas a burocracia de trazer essas pessoas deputado para dentro da tarifa social é que emperra estabeleceu-se a política pública dele ter direito a 65% de isenção em que o estado através da CDE banca essa diferença melhora a inadimplência das distribuidoras é muito bom isso para as distribuidoras só que no entanto a distribuidora não consegue efetivar a política pública por quê? porque a própria política pública amarrou tanto é tanta condicionante para se entrar que muitas vezes emperra a entrada desses 400 mil doutor Sandoval o que poderia sim talvez estar prestigiando aí o cidadão amazonense no sentido principalmente aqueles que mais precisam que um terço do seu orçamento acaba esbarrando na conta de energia então são pontos de reflexões doutor André que a gente traz hoje e a gente aqui olhando a pizza do Amazonas a gente observa o estado fez o seu papel no sentido de hoje ter um ICMS na casa de 15% agora o governo precisa aprimorar um pouco mais o regulador precisa aprimorar um pouco mais com relação a enxergar um pouco mais com um pouco mais de qualidade com um pouco mais de carinho e de atenção a equalização dessas tarifas no Brasil no que diz respeito a CCC que é o custo de geração e aí deputado só para entender todo o custo de geração que tem lá no Amazonas até o ACR médio vai para a conta do consumidor do Amazonas do ACR médio vai para a CCC mas esse ACR médio ele é muito diferente da conta PEMIX que reflete o custo médio dos contratos que todas as demais distribuidoras do país têm acesso Bom nós estamos aqui deliberando um reajuste negativo para a empresa Amazonas um reajuste que a gente consegue chegar a esse patamar negativo de efeito médio para os consumidores de quase 6% ou seja menos 5 e 96% fruto de muito trabalho que estamos desempenhando nesse último ano trabalho interno e eu tenho que registrar aqui deputado é o trabalho também em parceria com a comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados presidida por vossa excelência e que tem tido grande sensibilidade para as questões de energia e com esse trabalho conjunto a gente está conseguindo alcançar resultados expressivos de redução tarifária e precisamos robustecer mais esse trabalho no sentido de combate a subsídio então a gente teve o apoio da comissão e dizer que um dos principais elementos para a gente poder estar tendo esse reajuste negativo conforme citou em seu voto o relator da matéria o diretor Sandoval foi na questão dos encargos setoriais naquela parcela da conta de desenvolvimento energético conta ACR que só ela respondeu por 5,36% dos diversos itens que compõem o processo tarifário isso aqui foi fruto daquela ação da Agência Nacional de Energia Elétrica de antecipar a quitação desta conta isso fez com que a maioria dos reajustes que estamos deliberando ao longo desse ano seja negativo se a gente observar uma média os reajustes tarifários em 2018 teve uma média de 15% nesse ano de 2019 os reajustes que estamos deliberando estão com a média inferior a 3% então é um trabalho de atenção ao que está acontecendo com a conta CDE que é a conta que representa o subsídio a política pública que por sinal está na pauta para ser deliberado no dia de hoje a política pública para o ano de 2020 agora o que chama atenção na Amazônia se os colegas que me precederam já apontaram é a questão do custo da energia o custo da energia é elevado responde por mais de 50% da conta de luz do consumidor amazonense ou seja numa conta de 100 reais 53 reais está sendo destinado para pagar a geração da energia então acredito que existe esforço sim que a ANEL em parceria com o Ministério de Minas e Energia ou seja o esforço do governo federal para alcançar ainda ações que possam reduzir o custo de geração e aqui eu não vou dizer só para o Amazonas para a região norte do país que sofre com esse impacto em situação similar ao que está acontecendo no consumidor do Amazonas mas nós já estamos atuando com um grupo de trabalho constituído em parceria com o Ministério de Minas e Energia e a equipe do Ministro Bento e vamos apresentar essa discussão para debate na Comissão de Minas e Energia em breve e dizer também que a título de futuro a gente observa o estado do Amazonas recentemente participei do lançamento da Pedra Fundamental lá no município de Silves para a exploração do campo de gás de Azulão é um gás que começa a ser explorado num primeiro momento que viabilizou a exploração do campo de Azulão foi o abastecimento do estado de Roraima ou seja as térmicas a gás mas que o restante do gás que será extraído que não será usado pelas térmicas de Roraima será destinado ao estado do Amazonas e tem potencial sobremaneira para a gente conseguir reduzir o custo de geração no estado então aqui é uma luta que envolve diversos segmentos envolve o governo federal para buscar ações para reduzir o custo de geração envolve o legislativo com essa preocupação e olhar atento com a alocação de subsídios e envolve também o trabalho da distribuidora para combater perdas e o poder público local também nesse trabalho de combater perdas existe algumas ações no país como no estado do Ceará que temos delegacias específicas para furto de energia e é um trabalho que eu acho que envolvendo o ANEL o Ministério de Minas e Energia a Câmara dos Deputados por meio do seu presidente deputado do Amazonas e presidente da Comissão de Minas e Energia da distribuidora local e também do poder público do governador Wilson Lima fazer gestão para a gente conseguir reduzir essa conta a agenda para redução ela é uma agenda multissetorial não depende da ação de um único ente isso é uma agenda que deve ser feita de maneira ordenada mas envolvendo a ação de participação de diversos atores aí sim a gente vai conseguir então o que tanto desejamos que é redução na conta de luz hoje o resultado aqui é expressivo uma redução de praticamente 6% mas a gente precisa continuar estar atento tendo em vista que quando se demonstra a tarifa de energia a do estado do Amazonas ainda é uma das maiores do país e também aqui cabe comentar uma decisão judicial que impedia o recolhimento das bandeiras no estado do Amazonas e que desde outubro de 2019 então o estado começou a pagar bandeiras o fato de pagar bandeiras significa dizer que a gente vai conseguir no processo tarifário reduzir o curso de geração se a gente tivesse recolhido a bandeira certamente o resultado que estava sendo apresentado aqui hoje seria um negativo muito maior do que os praticamente 6% mas isso surtirá efeito no processo que será julgado para o ano de 2020 mais algum ponto senhores então em votação voto com o relator acompanhe o relator também voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Amazonas a vigorar a partir de 1º de novembro de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,96% sendo uma redução de 6,40% para os consumidores de alta tensão e uma redução de 5,73% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator solicito ao secretário que enuncie o próximo processo da ordem do dia mantendo a inversão próximo item será o item 1 processo 48.500.0021.17 barra 2019 traço 31 assunto reajuste tarifário anual de 2019 da Roraima Energia S.A. a vigorar a partir de 1º de novembro de 2019 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento a Roraima Energia S.A. é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 164 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 490 milhões de reais em 21 de outubro a SGT encaminhou o Conselho de Consumidores da Roraima Energia as planilhas de cálculo conforme estabelece a resolução 652 de 2015 em 23 de outubro a SGT por meio da nota técnica 209 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2019 na mesma data em consulta ao cadastro de inadimplentes da ANEL verificou-se que a Roraima Energia se encontra inadimplente com suas obrigações intrasetoriais a inadimplência refere-se aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado que já foram objeto de discussão no âmbito do processo 48500 6447 2017 naquela ocasião foi publicado o despacho 2300 em que autorizou a Roraima Energia a equacionar sua dívida com a CCE e a ceder os contratos celebrados para os agentes do SIM até a interligação efetiva da distribuidora ao sistema interligado é um relatório procuradoria o caso poderia até ter manifestado no mesmo sentido no item anterior é o mesmo caso de um reajuste tarifário anual também não há uma questão jurídica sem enfrentada porque se trata da aplicação das disposições contratuais que tratam da manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria O reajuste tarifário anual da Roraima conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 2,12% sendo em média 1,33% de redução para os consumidores de alta tensão e menos 2,34% em média para os consumidores da baixa tensão de forma a detalhar os fatores que motivaram essa redução tarifária gostaria de solicitar a apresentação da SGT que o especialista em regulação doutor Otávio vai fazer por favor Otávio Bom dia a todos vamos falar um pouco sobre o reajuste tarifário de 2019 da Roraima Energia aqui algumas características da área de concessão da Roraima Energia antes de tudo ressaltamos que a Roraima Energia está 100% no sistema isolado ou seja ela não participa do sistema interligado nacional então isso faz acontecer uma série de particularidades em relação aos custos tarifários 100% da sua energia é precificada ao ACR médio ela não tem custos com transmissão de energia não está conectada na rede básica não cobra bandeira dos seus consumidores e não tem o encargo de energia de reserva e o encargo de serviços de sistemas na sua base de encargos a área atendida é a totalidade do estado de Roraima são 15 municípios a título de curiosidade é a unidade de federação com menor número de municípios uma população de 500 mil habitantes são 164 mil unidades consumidoras das quais 112 mil são residenciais não baixa renda e 19,5 mil residenciais baixa renda a receita anual da concessionária no último ano foi de 490 milhões de reais como já foi falado pelo diretor relator o efeito médio foi de menos 12,12% sendo que os custos com distribuição contribuíram para um aumento de 0,64 não há custos de transmissão por ela estar no sistema isolado os encargos setoriais sofreram um aumento de 0,83 aqui há uma diferença em relação aos processos que temos homologado ultimamente porque a Roraima Energia não teve participação no rateio da CDE contra a CR estabelecida em 2014 como ela está isolada ela não participou dos custos que eram para não participou do rateio dos custos que eram para fazer frente aos custos ocorridos no ano de 2011 no âmbito do sistema interligado em relação aos custos de energia houve um aumento de 5,60% explicado pelo aumento do ACR médio no período os financeiros que ingressam neste ano contribuíram para um aumento de 1,79 e a retirada dos financeiros do ano anterior contribuíram para uma redução de menos 10,97% na tarifa em relação aos encargos setoriais merece destaque o aumento da participação da CDE uso contribuindo com impacto de 0,64 0,74% a CDE decreto deixa de existir na tarifa tem um impacto residual negativo de 0,06 e como já foi dito a Roraima Energia não está se beneficiando da retirada da CDE contra a CR pois nunca houve esse encargo setorial na tarifa de seus consumidores impacto agregado dos encargos setoriais é de 0,83% em relação a transmissão por ela estar 100% no sistema isolado não são considerados nenhum custo de transmissão no reajuste sobre os custos de energia há um aumento do ACR médio que precifica 100% dos contratos da Roraima Energia esse ACR médio ponderado no processo anterior era de 278,10% agora foi considerado 303,98% que é a ponderação entre o ACR médio de 2019 e 2020 com relação às perdas não técnicas elas estão no patamar de 21,51% e foram definidas pela resolução 2184 de 2016 em observância a lei 13.299 essa resolução estabeleceu as perdas da Roraima Energia até o ano de 2025 quando chegarão ao patamar de 12,58% caindo a uma média de 1,5% ao ano o impacto do aumento do ACR médio combinado com a redução das perdas não técnicas é de 5,60% nesse reajuste sobre a parcela B ela é atualizada no contrato novo pelo IPCA menos o fator X o IPCA do período foi de 2,61% e o fator X 1,43% levando ao impacto de 0,64% no reajuste e a participação da parcela B na receita da Roraima Energia é de 29,14% em relação aos financeiros por ela estar no sistema isolado a base de financeiros o rol de financeiros é muito menor do que uma concessionária que está no sistema interligado a CVA Energia o impacto é de 0,13% e corresponde ao descasamento entre o ACR em médio colocado como cobertura tarifária e o ACR em médio verificado temos aí também a saldo a compensar neutralidade e demais itens de baixa magnitude que levaram ao impacto dos itens financeiros de 1,79% há de se ressaltar também que por ela estar no sistema isolado não há cobrança de bandeira de seus consumidores esse gráfico mostra a evolução das tarifas residenciais B1 da Roraima Energia ela está acima dos índices oficiais inflacionários a variação acumulada desde 2009 é de 134% 34,39% enquanto o IGPM variou 82,38% e o IPCA 74,90% na composição do ranking ela passa da oitava posição para a décima quarta posição as tarifas variando de 634,62% para 617,77% agora em 2019 aqui mostramos a composição das tarifas sem contributos do lado esquerdo vemos a representatividade dos custos de energia da Roraima Energia 66,9% eu acho que é a concessionária que tem maior representatividade de custos de energia porque o mix dela é totalmente precificado ao ACR médio na casa de 300 reais não há custos de transmissão e a base de encargos dela é muito reduzida por ela não pagar encargo de energia de reserva encargo de serviço de sistema e ter um rateio diferenciado da CDE a uso aqui um pleito trazido pela concessionária em relação a piscofins sobre perdas não técnicas e recebimento de CCC houve uma fiscalização da receita federal na questão de regularização de passivos tributários federais e foi identificado que no regime de incidência não cumulativa de piscofins a concessionária estava tomando crédito da parcela de perdas não técnicas sobre energia comprada o que é vedado pela legislação e não estava incluindo a receita de recebimento de recursos da CCC na base tributária de piscofins a SGT questionou a SFF por meio do memorando 346 e o entendimento conjunto das duas áreas é que não há previsão legal e normativa para consideração de componentes financeiros no processo relativo a essas questões tributárias era isso que a gente tinha para apresentar muito obrigado muito obrigado Otávio apresentou de forma bem didática os pontos principais do reajuste nesse processo a redução de aproximadamente menos 2% 2,12 sendo mais preciso é decorrente principalmente de um financeiro de 10,97 que estava decorrente do reajuste passado as demais parcelas foram positivas mas no balanço final temos um efeito negativo para os consumidores de energia foi bem destacado que nesse caso da Roraima não existe o efeito da antecipação da conta CR porque pelo fato de ela estar no sistema isolado ela não participou do pagamento desse empréstimo que foi feito e também não há custos de transmissão para a distribuidora por ainda estar operando no sistema isolado então vou passar diretamente ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Roraima Energia S.A. a vigorar a partir de 1º de novembro de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,12% sendo menos 1,33% para os consumidores em alta tensão valores médios e menos 2,34% para os consumidores de baixa tensão fixar a TUSD e a TE aplicáveis aos consumidores da Roraima Energia e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Roraima Energia de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão só trazendo o mesmo tema a gente está falando de Roraima também com ICMS baixo e um dos principais uma das maiores tarifas do país o que reflete que a política não está adequada é que no caso de Roraima sobressai a mesma questão que apreciamos no caso da Amazonas o custo da energia quando a gente coloca o gráfico com a participação dos itens da parcela A e da parcela B sobressai o custo da energia tendo representatividade 55,4% um custo de energia elevado tal qual no estado do Amazonas então aqui só ratifica a necessidade de a gente avançar nessas análises e nas discussões que já estamos tendo com o Ministério de Minas e Energia a respeito de ações para reduzir o custo de energia dessas concessionárias da região norte que de fato ficam a distorção na participação enquanto a média Brasil é 33% nas duas do norte que deliberamos hoje a participação da energia está acima de 50% e no caso de Roraima como já foi dito também o estado está isolado portanto o mecanismo da bandeira tarifária não incide no estado de Roraima mais um ponto doutor André eu posso até estar lembrando de forma equivocada mas se a CRM tiver aqui me corrigiria mas eu quero crer que o valor do Pemix de Roraima considerando os contratos feitos em CCRs que nós tivemos que redistribuir eles devem estar numa média abaixo de R$ 150 e a gente está falando de a CRM na casa de R$ 300 e poucos também para Roraima o que só essa medida teria o condão de reduzir em 50% o custo de geração das tarifas de Roraima então em votação foto com o relator acompanha o relator eu também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Roraima Energia a vigorar a partir de 1º de novembro de 2019 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,12% sendo uma redução de 1,33% para os consumidores em alta tensão e uma redução de menos 2,34% para os consumidores em baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 8 processos 48.500 004107 barra 2014 traço 64 e 48.500 003020 barra 2016 traço 01 assunto recurso administrativo interposto pela Transenergia Goiás S.A.T.GO em face do despacho número 205 barra 2018 emitido pela Superintendência de Concessões Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT que determinou a execução de garantia de fiel cumprimento referente ao contrato de concessão número 28 barra 2009 em decorrência de atraso das obras diretor relator Sandoval de Araújo Feitoza Neto informa que é pedido de sustentação oral a Transenergia Goiás TGO é detentora do contrato de concessão 28 de 2009 correspondente ao lote K do leilão de transmissão 1 de 2009 compreendendo a linha de transmissão LT Serra da Mesa Niquelândia circuito 2 em 230 KV e a LT Niquelândia Barro Alto circuito 2 em 230 KV as quais deveriam entrar em operação em 19 de julho de 2011 mediante o despacho 205 de 26 de janeiro de 2018 a SCT decidiu proceder a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato 28 de 2009 no valor histórico de 3 milhões e 500 mil reais na forma de seguro garantia em 16 um momentinho em 16 de fevereiro de 2018 a TGO protocolizou recurso administrativo tempestivo com pedido de efeito suspensivo em face do despacho em referência em sede de juízo de reconsideração a SCT emitiu o despacho 432 de 26 de fevereiro mantendo inalterados os termos do despacho 205 mediante o despacho 475 de 1º de março de 2018 o diretor geral negou a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto em 12 de março de 2018 o processo foi distribuído ao então diretor André Pepitone da Nóbrega em 21 de março de 2018 a Procuradoria Federal encaminhou o memorando conjunto para a SCT e a SAF Superinteresse de Administração e Finanças contendo decisão judicial e parecer de força executória abre aspas para assegurar a suspensão ao menos até o oferecimento de contestação de qualquer ato tendente à execução da garantia relativa ao contrato de concessão 28 de 2009 fecha aspas em 11 de julho de 2018 a Procuradoria Federal encaminhou o memorando a SCT contendo desculpe eu já li esse parágrafo não é isso mesmo repetido aqui mas é outro ato então em 11 de julho de 2018 a Procuradoria Federal encaminhou o memorando a SCT contendo decisão judicial e parecer de força executória para abre aspas para assegurar a cassação da decisão liminar anteriormente deferida não havendo óbice para a prática de qualquer ato tendente à execução da garantia relativa ao contrato de concessão 28 de 2009 em 27 de agosto de 2018 tendo em vista o término do mandato do então diretor relator o processo foi a mim redistribuído em 4 de outubro de 2018 minha assessoria por meio do memorando 323 solicitou esforços da SCT no sentido de agilizar a conclusão da análise do requerimento de excludente de responsabilidade e que já foi julgado nesta mesma reunião plenária em 17 de outubro de 2018 por meio da carta sem número a TGO requeriu no presente processo abre aspas juntada de documento relevante fecha aspas relativo a manifestação do IBAMA no âmbito do processo citado de análise de excludente em 31 de outubro de 2018 a SCT por meio do memorando 249 indicou que ainda que esteja pendente a conclusão do processo sobre a excludente os argumentos apresentados pela TGO são claramente insuficientes para reverter a constatação de sua inadimplência em relação ao prazo de 20 meses para implantação e entrada em operação comercial em 28 de novembro de 2018 houve reunião relativa ao assunto com representantes da TGO e em 7 de dezembro de 2018 a empresa apresentou nova manifestação ratificando as alegações anteriormente apresentadas bem como submetendo questionamentos jurídicos e regulatórios à apreciação da ANEL em 15 de agosto de 2019 minha assessoria por meio do memorando 268 solicitou esclarecimentos jurídicos à Procuradoria Federal que em resposta emitiu o parecer 353 combinado com o despacho 576 ambos de 20 de setembro de 2019 em 13 de setembro de 2019 mediante a carta sem número a TGO manifestou-se contrária à transformação do processo de execução de garantia em um novo processo de aplicação de penalidade bem como requereu a extinção e arquivamento definitivo do processo em 18 de setembro de 2019 minha assessoria por meio do memorando 305 ratificou o entendimento de que a análise do pedido de excludente deveria ser concluída o que já ocorreu como já citado em 27 de setembro de 2019 minha assessoria solicitou por meio do memorando 313 que a SCT apresentasse o valor da penalidade de multa devida pela transmissora conforme previsão editalícia do edital 1 de 2009 do contrato de concessão 8 de 2009 em função dos atrasos injustificados na implantação do empreendimento em resposta a SCT e a SFE emitiram nota técnica conjunta de 8 de outubro de 2019 apresentando as análises solicitadas por esta relatoria suportado pelas análises constantes no processo 48.500 0061 42 de 2017 que tratou da excludente de responsabilidade a diretoria decidiu no item 7 desta reunião pública pela improcedência do pleito da concessionária é o que se tem a relatar senhores diretores chamo para sustentação oral o representante da empresa o senhor João Batista bom dia novamente a todos bom quanto ao item 8 da pauta senhores diretores esse assunto merece igualmente especial atenção pois a princípio poderá ser a primeira vez que poderemos exceder o procedimento de execução automática integral da garantia de fiel cumprimento para aplicação de multa administrativa em atenção ao quanto disposto na lei 8666 de 93 no edital 1 de 2009 contrato de concessão 28 de 2009 na respectiva pólice de seguro garantia que determina a aplicação de multa ou indenizações em relação aos prejuízos causados que devem ser previamente quantificados a ser eventualmente deduzido da garantia de fiel cumprimento em caso de inadimplemento da concessionária nesse ponto verifica-se que a assessoria do diretor relator encaminhou memorando a procuradoria da ANEL para opinar sobre a possibilidade de aproveitamento dos atos administrativos praticados até aqui para conversão do procedimento de execução automática integral da garantia para aplicação de multa administrativa à TGO a procuradoria por meio do parecer 353 de 2019 opinou pela possibilidade de aplicação de multa administrativa aproveitando-se todos os atos instrutórios e decisórios proferidos no processo devendo-se no entanto suspender os efeitos do despacho número 205 de 2018 da SCT objeto do pedido de reconsideração da TGO ao aprovar o referido parecer o procurador geral da ANEL opinou que na verdade o despacho 205 de 2018 deve se tornar insubsistente e não apenas suspenso pois é entendimento dessa procuradoria que exceto em caso de caducidade de concessão não é juridicamente viável a execução de garantia de fiel cumprimento sem a prévia aplicação de penalidade ora caso esse entendimento seja aplicado portanto deve-se dar provimento ao pedido de reconsideração da TGO cujo objeto é justamente o despacho 205 de 2018 que determinou a execução automática integral da garantia de fiel cumprimento por fim senhores diretores quanto a possibilidade de conversão do processo de execução de garantia em aplicação de penalidade durante o processo durante o procedimento de aplicação de penalidade seja ela administrativa ou contratual conforme distinção realizada no parecer 319 da procuradoria deve-se atrair um regime jurídico mais robusto previsto na lei 9784 que determina o pleno atendimento a ampla defesa do contraditório e instrita atenção ao devido processo legal administrativo no caso a nota técnica emitida a nota técnica 689 emitida pela SCT concluiu que em caso de ser possível a conversão do procedimento de execução automática integral da garantia a multa a ser aplicada a TGO seria equivalente a 5% do valor do investimento declarado o que de forma previsível corresponde ao valor integral da garantia de fiel cumprimento dessa forma nos parece que a nota técnica simplesmente troca o nome dos procedimentos de execução automática integral da garantia para aplicação de multa administrativa correspondente ao mesmo valor mas não é isso que a TGO vem sustentando no caso a TGO jamais teve oportunidade de se manifestar sobre a possibilidade de aplicação de multa no caso concreto a TGO jamais teve a possibilidade de fazer o cotejo analítico entre os fatos ocorridos e aplicação da multa administrativa ou mesmo quanto a sua dosimetria porque simplesmente a TGO vinha se defendendo de um procedimento absolutamente ilegal no seu ponto de vista que discute outra coisa que vinha sendo aplicada até então é por essa razão que a TGO entende que ambos os processos instaurados de execução de garantia que possuem inclusive o mesmo objeto devem ser arquivados para que se instaure um novo processo administrativo para aplicação de eventual multa administrativa em razão do atraso verificado a ser deduzida da garantia em caso de inadimplemento da concessionária digo eventual senhores diretores porque as causas ainda que tenham sido analisadas nessa reunião ainda estão sendo averiguadas no âmbito dessa agência reguladora digo eventual ainda porque aqui mais uma particularidade do caso concreto estamos falando de um agente de uma transmissora que apesar de tudo colocou o empreendimento em plena operação comercial e está prestando serviços públicos regularmente o que inclusive possibilitaria a liberação da garantia de fiel cumprimento a partir da emissão do TLD conforme inclusive dispõe o artigo 4º parágrafo único da resolução normativa 454 de 2011 nessa hipótese inclusive sabemos que a partir da liberação da garantia a receita oferida pela concessionária passaria a servir como garantia de administração pública em caso de multas ou prejuízos eventualmente causados e ainda a multa proposta pela nota técnica de 3 milhões e 500 mil reais que equivale ao valor integral da garantia corresponde a quase 30% da rápida TGO o que ultrapassa em muito o limite legal de 2% para aplicação de penalidades administrativas previsto no artigo 3º inciso 10 da lei 9784 de 96 e inclusive estamos falando de um agente que já foi penalizado a concessionária entende que o atraso por si só já é uma forma de penalização em razão da perda de receita decorrente do atraso na entrada em operação comercial inclusive ela já foi penalizada pela aplicação de multa da 63 pelo desconto da PVA e agora vem sendo penalizada numa multa correspondente de 5% do valor do investimento declarado o que se fizer um paralelo com os casos de geração seria somente aplicável nos casos de execução total do contrato e a partir da redução de CCAR a partir da atenuação dos prejuízos esse valor cairia para 1% conforme diversos precedentes dessa agência reguladora então é demais para um agente que sofreu com tantas particularidades como vimos no item 7 da presente reunião e está prestando serviços públicos regularmente colocou o empreendimento em plena operação comercial e é demais também ter tanta pressa para aplicar uma multa em sede de pedido de reconsideração cujo objeto é absolutamente diferente daquele da multa administrativa oportunizando-se recurso em face dessa decisão quer dizer ao meu ver a gente está começando um procedimento de aplicação de multa pelo meio para se voltar ao início e depois ir até o final não há prejuízo algum a abertura de um novo processo administrativo para que se atenda ao prévio contraditório estabelecido em lei por todo exposto a TGO requer respeitosamente conforme o parecer o despacho do procurador geral que aprovou o parecer jurídico da procuradoria o acolhimento do seu pedido de reconsideração para que se anule ou torne insubsistente os efeitos do despacho 205 de 2018 da SCT arquivando-se os processos instaurados de execução automática integral da garantia de fiel cumprimento obrigado obrigado agradeço a sustentação que acabou de ser proferida pelo senhor José Batista e vamos ouvir a procuradoria bom como já destacado tanto da sustentação quanto o relatório a procuradoria apreciou esse caso por meio do parecer 353 aprovado pelo despacho 576 de 2019 ambos de 2019 e aqui o que nós temos é aquele caso em que a ANEL ela em face de um descumprimento contratual ela executava diretamente a garantia de fiel cumprimento por entender que o mero descumprimento do prazo contratual do cronograma ensejaria a execução da garantia de fiel cumprimento esse era um entendimento que vinha sendo adotado pela ANEL mas que esbarrava no entendimento jurisprudencial de que para que se execute a garantia é necessário um prévio processo administrativo em que se apure se comprove os prejuízos para que dos prejuízos que forem apurados a garantia seja executada na exata medida dos prejuízos que forem apurados havia uma discussão muito grande entre diretoria e a diretoria tinha um entendimento que poderia ser feita essa execução sem essa comprovação do prejuízo e a procuradoria sempre sustentou que era necessária essa comprovação do prejuízo para superar esse impasse o que foi o que foi sugerido pela procuradoria é que considerando que os editais não todos mas alguns preveem que seja aplicada uma multa com base na lei 8666 que é uma multa que seria uma multa contratual uma multa que serviria para pré-quantificar esse prejuízo sem a necessidade de fazer apuração que em vez de se executar a garantia que se faça aplicação de multa que serviria como que faria ficar superada essa discussão sobre a comprovação de prejuízo e é basicamente o que a gente tem aqui a SCT ela executou a garantia só que e na justiça nós até estamos conseguindo por isso que eu vou até chegar nesse ponto por isso que o o despacho do o parecer falou para suspender o despacho e não para tornar insubsistente porque na justiça nós estamos ganhando mas o procurador geral entendeu que o caso aqui é vamos abandonar essa execução da garantia e se o caminho é multa vamos aplicar a multa por isso que nós não vamos executar a garantia vamos aplicar a multa esse que foi o motivo então a discussão toda é se eu vou agora transitar de um processo em que eu estou executando a garantia para um processo de aplicação de multa fica a questão eu preciso repetir todo o procedimento tudo aquilo que já foi feito para executar a garantia eu preciso repetir e o que a procuradoria entendeu é que na verdade o fato gerador da multa é o atraso e sendo o atraso o agente a transmissora ela se defende do atraso e o que foi feito aqui no julgamento anterior do item 7 foi justamente isso a a a a a a constatou que houve atraso não houve um fiel cumprimento do contrato a o agente a transmissora argumentou que ela tinha uma excludente responsabilidade e isso foi já fartamente é debatido aqui no âmbito da diretoria ou seja o fato que gera a multa ele já está completamente debatido então assim a gente repetir procedimento para a gente é debater novamente se há ou não há atraso se há ou não há responsabilidade seria um procedimento inocuo até porque esse processo aqui o agente ainda vai ter oportunidade de apresentar o seu pedido de reconsideração então assim é já foi isso não quer dizer que há também um cerceamento de contraditória pela defesa porque o agente ele já pôde se defender completamente sobre o fato que enseja a aplicação da multa e basicamente foi isso que a procuradoria disse no seu parecer os atos instrutórios eles podem ser aproveitados porque o fato que eu estou debatendo é o atraso o fiel cumprimento do contrato e o fato da TGA hoje estar em operação não quer dizer que ela cumpriu fielmente o contrato porque o atraso o prazo de cronograma é também uma obrigação contratual então o fato dela não ter cumprido o cronograma também seja um descumprimento do contrato que dá e seja a aplicação de uma multa então basicamente o que a procuradoria disse nesse parecer é pode-se aproveitar os atos na verdade tem que se julgar esse pedido excludente de responsabilidade porque é onde você está apurando o fato e pode-se dar prosseguimento com aplicação de multa foi basicamente isso que a procuradoria se manifestou bem agradecer mais uma vez a manifestação do doutor José Batista Soares nos autos do processo agradecer também ao doutor Eduardo Estevam subprocurador-geral da ANEL e de fato esse processo ele é um processo que temos a convicção de que como foi falado pelo procurador não houve de fato fiel cumprimento do contrato o contrato ele tem um primeiro momento de verificação de adimplência que é a verificação da implantação efetiva e foi abordado no item 7 que essa obra foi entregue com 5, 6 anos respectivamente de atraso então é em contexto o inadimplemento da implantação do contrato agora outras obrigações que serão vistas ao longo da concessão elas tem regulamentação ordinária que no caso é a resolução 846 de 2019 que precedeu a resolução normativa 63 inclusive citado pelo doutor João Batista que a penalidade aplicada em muito excede os 2% mas esses 2% eles se referem a aplicação de penalidade normativa no âmbito da resolução antiga 638 hoje 846 demais itens aqui da sustentação orão serão abordados ao longo do voto partindo aqui para o parágrafo 21 em caminho decisão pelas razões que passarei a demonstrar no sentido de conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela TGO além disso proponho que todos os atos administrativos instrutórios e decisórios que foram produzidos sejam ratificados a exceção do despacho 205 de 2018 considerado desconstituído por perda de objeto em função da opção da aplicação de penalidade de multa no valor de 3 milhões e 500 mil reais em valores históricos também proponho que no caso do não pagamento da multa que a garantia de fiel cumprimento seja executada em valor suficiente para a quitação da referida multa respondendo a TGO pela sua diferença e após a confirmação do devido pagamento da multa que a garantia seja liberada admissibilidade considerando que o recurso administrativo foi protocolado pela TGO em 16 de fevereiro de 2018 uma sexta-feira tem-se que ele é tempestivo foi interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual razão pela qual deve ser conhecido no mérito a TGO argumenta que o recurso deve ser provido pelas razões a seguir primeiro os processos de execução de garantia perderam objeto considerando a emissão do termo de liberação definitivo referente às instalações de transmissão de modo que a TGO está autorizada a liberar-se da garantia de fiel cumprimento prestada no âmbito do contrato de concessão 28 de 2019 nos termos da resolução normativa 454 de 2011 2 encontra-se pendente de análise isso já subsistiu porque já foi avaliado vou pular esse item 3 a resolução a lei 866 de 93 o edital 1 de 2009 o contrato de concessão 28 de 2009 e a pólice de seguro garantia não prevêem a possibilidade de execução de garantia de fiel cumprimento por descumprimento do cronograma de implantação ou atraso na entrada em operação comercial do empreendimento sem que tenha ocorrido a aplicação prévia de penalidade administrativa em processo punitivo na forma da resolução normativa 63 de 2004 para discutir a responsabilidade da transmissora aliás somente a partir do edital 7 de 2012 a ANEL passou a prever expressamente nos editais a possibilidade de execução de garantia na hipótese de atraso superior de 60 dias dos marcos do cronograma 4 no extremo dada a natureza acautelatória da garantia de fiel cumprimento sua eventual execução dependeria da respectiva rescisão contratual e deveria ser precedida da apuração de prejuízos causados à administração pública conforme entendimento da Procuradoria Federal junto à ANEL e inclusive do Poder Judiciário respeitando-se o devido processo legal quanto ao item 1 o agente alega que a execução da garantia perdeu o objeto já que foi emitido o termo de liberação definitivo referente às instalações de transmissão o que ao seu modo de análise implicaria exoneração da obrigação este entendimento no entanto é incorreto e portanto deve ser rejeitado uma vez que a emissão do TLD não implica automática liberação de garantia há que se verificar o comportamento do agente frente aos compromissos aprazados no contrato de concessão barra edital de leilão o simples fato de entrar em operação comercial não elimina a conduta até aquele momento como se sabe esta garantia é de fiel cumprimento portanto o cumprimento não fiel ao estabelecido e a ausência de excludentes de responsabilidade enseja portanto aplicação de penalidades quanto a pertinência de análise de requerimento de reconhecimento de excludente de responsabilidade e recomposição do prazo de concessão o item 2 do pleito conforme deliberação anterior constante no item 7 desta reunião pública da diretoria a excludente foi rejeitada pela diretoria quanto ao questionamento em relação a execução da garantia por atraso no cronograma sem punição anterior item 3 destaco conclusão apresentada pela procuradoria no âmbito do parecer 353 segundo a procuradoria o descumprimento de qualquer das condições estabelecidas no edital ou contrato em seja a aplicação da penalidade com a possibilidade de execução de garantia em caso de não pagamento conforme transcrição a seguir bem me permitam não fazer a leitura aqui do excerto do parecer passar diretamente aqui ao parágrafo 31 desta forma as conclusões do parecer 353 combinado com o despacho 576 de aprovação do procurador geral opinou pela primeiro desconstituição do despacho 205 de 2018 2 possibilidade de aplicação da multa constante do edital do leilão 1 de 2009 e do contrato de concessão 28 de 2009 aproveitando-se de todos os atos administrativos instrutórios e decisórios que já foram produzidos c execução da garantia de fiel cumprimento em caso da não quitação da multa contratual e d oportunização a recorrente para interpor o pedido de reconsideração da eventual decisão da diretoria que venha a aplicar a multa de penalidade contratual a ela e que haja a discordância da empresa com a decisão conforme apontado pela procuradoria encontra-se prevista aplicação de penalidade de multa nos casos em que há o descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no edital ou no contrato de concessão e no presente caso houve atraso injustificado de obras de responsabilidade do agente restando declaradamente comprovado o descumprimento contratual e editalício caso a multa não seja paga a garantia deverá ser executada nesse sentido vale citar trechos do edital em questão que prevêem o uso da garantia para cobrir penalidades impostas à concessionária item 11.4 a garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão não poderá conter cláusula excludente de quaisquer responsabilidades contraídas pelo tomador da garantia do contrato ou pelo pagamento de multas contratuais 11.5 a garantia de fiel cumprimento será utilizada para cobrir penalidades impostas pela inobservância total ou parcial das obrigações deste edital e do contrato de concessão além disso a regulamentação associada à expedição de seguro garantia emitida pela superintendência de seguros privados SUSEP especificamente os artigos 4º 6º e 13 contidos na circular SUSEP 477 de 2013 dispõe sobre a possibilidade da execução de garantia em caso de não pagamento de multa pelo tomador concessionário a sexta e sétima subcláusulas da cláusula nona do contrato de concessão em análise prevém que o valor da garantia de fiel cumprimento pode ser utilizado para a dedução de eventuais multas que venham a ser aplicadas por conta de atrasos injustificados no cumprimento de marcos intermediários ou na entrada em operação comercial do empreendimento bem como fixa a metodologia a ser considerada no cálculo da penalidade a seguir apresento a transcrição das citadas subcláusulas e permitam aqui também não fazer a leitura aqui do texesto do contrato ultrapassadas as discussões quanto a legalidade e obrigação do órgão regulador a imposição de penalidade passo a apresentar os dispositivos que foram considerados para a motivação do cálculo da multa devida pela TGO do cálculo da multa de acordo com o disposto no artigo 6º da lei 866 de 93 e considerando que o valor da garantia de execução do contrato a ser exigida pela administração pública possui um percentual máximo de 10% do valor do contrato a aplicação da sanção administrativa de multa limita-se ao percentual máximo de 10% do valor do investimento conforme percentual também previsto no item 13.2 do edital em questão então percebam que a possibilidade de aplicação de multa é de até 10% do valor do investimento conforme indicado na nota técnica no caso de entrega do objeto contratual de modo intempestivo é o que sem dúvida alguma ocorreu o limite máximo de cálculo da multa deve ser o valor mínimo da garantia 5% do valor do investimento conforme item 11.1 do edital em análise sendo ainda sujeito a dosimetria com base na tabela constante na citada sexta subcláusula da cláusula nona do contrato em questão e descritas adiante com base no enquadramento barra cotejo das informações constantes do relatório CIGET o qual registra as datas de cumprimento dos marcos contratuais com a tabela de aplicação da multa baseada no valor da garantia prevista na sexta subcláusula da cláusula nona do contrato em questão tem-se o seguinte em relação a cada empreendimento previsto no objeto contratual aqui na tabela é apresentado na tabela 1 para o trecho Serra da Mesa Niquelândia circuito 2 e para o trecho Niquelândia barro alto apresentado na tabela na sequência o percentual médio de multa ser aplicado utilizando como referência o valor da garantia 3 milhões e 500 mil reais em valores históricos é de 100% o que corresponde ao seu valor integral uma vez que foram descumpridos todos os marcos intermediários estabelecidos no contrato de concessão para ambos os trechos então senhores diretores contratualmente os marcos que foram previstos no processo de implantação foram todos descumpridos portanto com base nas informações e no cálculo da dosimetria aplicado realizado temos que o valor mínimo de multa a ser aplicado no presente caso a concessionária é de 3 milhões e 500 mil reais neste contexto quanto a necessidade de quantificação prévia de prejuízos para execução da garantia de fiel cumprimento alegada no item 4 pela concessionária entendo que não é mais necessário ser tratado pois ao converter o presente processo em aplicação de multa com possível execução da garantia em caso de não pagamento deixa-se de executar diretamente a garantia com base da indenização de prejuízo o que esvazia eventual argumento relativo a necessidade da quantificação de dano ou seja o que está se fazendo aqui não é o julgamento da garantia de fiel cumprimento mas sim aplicação de penalidade pelo inadimplemento do contrato na sua fase de execução na sua fase de implantação o direito ao contraditório e a ampla defesa estão sendo respeitados pois não só se mantém ígida a instrução processual por meio da qual a concessionária apresentou sua defesa no presente processo como será oportunizado a recorrente caso entenda necessário a interposição de pedido de reconsideração na presente decisão da diretoria que ele aplica penalidade de multa contratual realmente percebem-se que os fatos os argumentos e a responsabilização da inadimplência verificada foram amplamente analisados no âmbito de quatro notas técnicas das quais três encontram-se juntadas ao presente processo e a outra foi emitida no âmbito da instrução do processo que tratou o pedido de excludente inclusive o valor da dosimetria da multa constante da nota técnica 689 equivale às conclusões das notas técnicas anteriores emitidas pela SCT quais sejam a 52 e a 120 ambas de 2018 isto é 3 milhões e 500 mil reais corresponde ao valor integral da garantia ou seja a dosimetria de multa realizada sequer implicou em majoração de tal valor o que esvazia qualquer eventual argumento de que não houve respeito ao contraditório e à ampla defesa no cálculo da dosimetria além disso os critérios estabelecidos pela tabela constante na sexta subcláusula da cláusula nona do contrato de concessão são objetivos e incontroversos cujo enquadramento foi feito perante dados obtidos do CIGET o qual inclusive é preenchido e fornecido pela distribuidora desculpe pela concessionária transmissora por fim proponho a desconstituição do despacho 205 de 2018 da SCT e a aplicação da penalidade de multa contratual prevista tanto no contrato de concessão 1 de 2009 como também no edital de licitação 1 de 2009 e no contrato de concessão 28 de 2009 na aplicação de 3 milhões e 500 mil reais de penalidade caso a multa seja totalmente adimplida a garantia deverá ser liberada por fim passo ao dispositivo que diante do exposto e do que consta dos processos 48.500 004107 de 2012 e 48.500 003020 de 2016 voto por primeiro conhecer e no mérito dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela TGO em face do despacho 205 de 26 de janeiro de 2018 que decidiu pela execução da garantia de fiel cumprimento relativa ao contrato de concessão 28 de 2009 em decorrência do atraso na implantação das LTs em 230 KV Serra da Mesa Niquelândia circuito 2 e Serra da e Niquelândia Barro Alto também circuito 2 item B ratificar todos os atos administrativos instrutórios e decisórios que foram produzidos no âmbito dos processos de execução direta de garantia exceto o despacho SCT 205 de 2018 considerado desconstituído em função da aplicação da penalidade de multa no valor de 3.500.000 reais em valores históricos C em caso de não pagamento da multa determinar a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a quitação da referida multa respondendo a TGO pela diferença e por fim considerar o devido pagamento total da multa liberar a garantia de confirmado o devido pagamento total da multa liberar a garantia de fiel cumprimento aportada é o voto em discussão em discussão bom aqui a gente está alinhado com o parecer da procuradoria entendendo que a garantia ela tem o fim de garantia a questão do cumprimento do contrato não cumprido você tem a multa então primeiro se aplica a multa e depois a garantia passa a ter a função de garantir o cumprimento da multa essa que passa a ser a ordem dos fatos e não simplesmente executa a garantia e depois aplica-se a multa basicamente é para superar o que eu já tinha dito da questão da comprovação do prejuízo porque a execução da garantia ela nos termos que ela é admitida no judiciário ela como seria uma espécie de seguro porque a maioria das garantias elas vêm como seguro garantia e para eu executar um seguro eu preciso comprovar qual foi a extensão do meu dano e o dano é o prejuízo então assim como é uma situação muito difícil de acontecer aqui na NEO de você conseguir comprovar com dados objetivos qual é a extensão desse dano e as áreas técnicas elas têm uma certa resistência em fazer esse tipo de análise o que o que foi sugerido à época para superar esse problema foi olha tem uma previsão contratual aqui de aplicação de multa e a multa dentro de um contrato ela pode ser encarada com uma cláusula penal que na verdade ela serve para pré-quantificar prejuízo pelo inadimplemento então eu aplicando essa multa eu estou pré-quantificando prejuízo e aí se não for pago essa multa é aí que eu vou executar a garantia porque as multas podem ser descontadas da garantia é isso que a lei 8666 garante com a multa você sai da questão da comprovação do dano e até o diretor diferenciou bem que não é a multa administrativa da 613 é a multa contratual que tem outra natureza a gente está aplicando o mínimo possível o mínimo legal da previsão de multa correto na realidade a garantia consta no edital e no contrato que o inadimplemento do contrato ele prevê uma penalidade de até 10% do investimento o que está sendo sugerido aqui é uma aplicação de multa de 5% do investimento que é o valor da garantia que é o valor da garantia e o valor da multa ele pode pela legislação chegar até 10% acho que ficou encontrou-se a melhor forma de harmonizar os dispositivos do contrato do edital o instrumento da garantia e da multa é um avanço significativo inclusive para os próximos editais já aplicamos para o leilão de geração no último edital para o leilão de transmissão também está na pauta avanços no sentido de tornar aplicáveis essas multas administrativas com a execução de garantia no caso de não pagamento eu também eu queria também pontuar que essa obra ela ela é uma obra que ela está hoje dentro do do ciclo normal de acompanhamento de obras é um ponto fora da curva ela faz parte do passado onde os instrumentos de incentivo eles eram eles não eram tão eficientes como os que encontram-se hoje seguramente um atraso dessa magnitude seria capturado rapidamente pela equipe tanto a SCT como também pela área de fiscalização seguramente teria se instaurado um processo de caducidade desses processos uma intimação e nós talvez poderíamos estar em um outro desfecho ou seja a empresa poderia ter frente a ameaça do perda da concessão ter agido mais diligentemente e não ter experimentado um atraso tão grande ou se fosse o caso da inviabilidade completa que não foi o caso porque a obra foi implantada ter um outro desfecho então acreditamos que como o diretor Olimpo colocou nesse momento nós estamos trazendo um conceito que sempre esteve previsto nunca foi aplicado que é a aplicação da penalidade pelo descumprimento nas fases de implantação o que nós fazíamos antes era a aplicação de penalidades no âmbito da 63 o que se que hoje é a 846 o que se conclui das análises feitas pelas áreas de fiscalização e discutidos com essa diretoria é que durante a implantação do empreendimento deve vigorar as normas de talícias legais e regras do contrato de concessão então é isso que nós estamos trazendo aqui senhores diretores o importante registrar é a modernidade do nosso contrato de concessão de transmissão esse instrumento ele deixa direitos muito bem determinados obrigações muito bem qualificadas e sobretudo a maneira de desenlace caso haja dificuldade no seu comprimento então o instrumento ele está funcionando de maneira adequada temos dois exemplos de desenlace que foi o caso daquele lote da Eletro Sul e o caso da ligação Rio Branco Cruzeiro do Sul da Eletro Norte onde assinaram o contrato de concessão o instrumento é tão robusto que previu o desenlace no caso da Eletro Sul novo contrato de concessão já assinado no caso da Eletro Norte no leilão que vai ocorrer em dezembro consta um dos lotes no novo edital e agora a segurança no estabelecimento da aplicação tanto da multa administrativa como a garantia acho que nesse período todo nós evoluímos bastante o contrato de concessão de transmissão é um exemplo a ser seguido para os demais contratos de empreendimentos de infraestrutura em nosso país em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito da parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela transmissora Goiás S.A. TGO em face do despacho SCT 205 de 26 de janeiro de 2018 que decidiu pela execução da garantia de fiel cumprimento relativo ao contrato de concessão número 28 2009 em decorrência de atraso da implantação da linha de transmissão Serra da Mesa Niquelândia Circuito 2 e Niquelândia Barro Alto Circuito 2 e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 6 da pauta processo 48.500 0.0 36.34 barra 2017 traço 66 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para as alterações nos procedimentos de rede decorrentes da emissão de atos normativos e outras adequações diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento desde 2017 o INS protocolou diversas correspondências com solicitações de alterações nos procedimentos de rede visando adequações de texto e compatibilizações com regulamentos vigentes entre outros a tabela a seguir resume as contribuições do operador já a próxima tabela lista as revisões já aprovadas e os respectivos submódulos para os quais se propõe nova revisão após abertura de consulta pública aqui são os diversos submódulos que estamos propondo adequações em 2 de setembro o processo foi distribuído por sorteio e por meio da nota técnica 65 a SRT e SRG recomendar abertura de consulta pública por intercâmbio documental para revisão dos submódulos 4.1 4.2 6.1 a 6.5 7.2 7.4 9.9 11.8 13.2 e 15.4 dos procedimentos de rede é o relatório procuradoria aqui é uma proposta de abertura de consulta pública não houve um pedido de parecer para dirimir qualquer questão jurídica assim a questão se resume a observância do rito que foi estabelecido em lei sendo assim a procuradoria opina pela abertura de consulta pública esse processo trata da proposta de abertura de consulta pública para adequação de diversos submódulos procedimentos de rede de forma a incorporar alterações de baixo impacto relacionadas a ajustes em procedimentos adequações e correções textuais definição de requisitos menos restritivos alterações de prazos e adequações relacionadas com direitos e obrigações definidas em instrumento legal superior no caso as resoluções da ANEL de forma apresentada de forma um pouco mais detalhada nós solicitamos a apresentação técnica da SRT que a especialista em regulação doutora Telma fará por favor primeiramente gostaria de cumprimentar diretores subprocurador geral secretário geral todos os presentes aqui no auditório da ANEL e todos aqueles que nos acompanham pela internet uma breve apresentação das propostas de alterações do operador nacional do sistema elétrico com a pequena ressalva de que nós estamos levando realmente em termos de consulta pública aquelas alterações avaliadas pela SRT e pela SRG como realmente de evidente baixo impacto e aquelas adequações textuais que agora eu vou apresentar os principais pontos bom o objetivo como já foi dito pelo diretor relator são alterações de evidência de baixo impacto que são ajustes em procedimentos adequações e correções textuais requisitos menos restritivos alterações de prazos e alterações relacionadas com direitos e obrigações definidos em instrumento legal superior isso tudo para possibilitar a dispensa de análise de impacto regulatório prevista no parágrafo único do artigo 6º da norma de organização 40 da ANEL que foi aprovada pela resolução normativa 798 de 2017 como principais alterações nós temos a proposta de alteração no 15.4 no submódulo 15.4 que trata da administração dos contratos de uso do sistema de transmissão ele estendendo o prazo para assinatura dos contratos de 15 de dezembro de cada ano para 31 de dezembro é uma série de outros submódulos 4.1 4.2 6.1 6.2 6.3 6.4 também é uma alteração de competência da SRT que trata nas modificações do processo do plano de ampliações reforços e do PEL do plano de operação elétrica com a elaboração de um único documento continuando com a denominação dos dois planos com o mesmo número de volume a mesma abrangência dos cinco anos apenas também compatibilizando os prazos para a elaboração no submódulo 11.8 a gente traz algumas alterações no processo de implementação dos sistemas de medição sincrofasorial como indicação de referências ajuste nos procedimentos adequação de nomenclatura e melhoria de texto no 7.2 que já é um submódulo que trata do planejamento anual da operação energética e o 7.4 que trata de análises e estudos energéticos no âmbito da competência da SRG a gente está propondo alterações para incorporação da avaliação energética bianual ao plano da operação energética que é o PEM o submódulo 9.9 que trata das avaliações de enchimento de reservatórios a gente também estão sendo propostas alterações de prazo no processo de avaliação do enchimento de reservatórios e melhorias de texto no submódulo 6.5 de programação das intervenções e instalações da rede de operação então está sendo proposto o retorno da redação do item 7.1.2.2 que trata basicamente da questão da classificação das intervenções para aprovação pelo ONS para a versão atual antes da reclassificação proposta pela P4118 então como eu falei foi uma breve apresentação coloco aqui as minhas disposições para dirimir qualquer dúvida com aquele esclarecimento necessário muito obrigado Thelma que de fato diretores é um processo relativamente simples são basicamente adequações dos procedimentos de rede são aquelas alterações que foram classificadas pelas superintendências com as quais concordo e apresentadas pela Thelma de evidente baixo impacto mas que precisam passar por consulta pública naturalmente para ouvir os contribuições da sociedade fica dispensado nesse caso conforme prevê a norma da ANEL dispensada a análise de impacto regulatório e a proposta é colocarmos em consulta pública as minutas dos submodos procedimentos de rede por 45 dias que é o prazo da lei das agências portanto eu vou passar direto ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo voto pela abertura de consulta pública dispensada a análise de impacto regulatório por intercâmbio documental com período de contribuições de 31 de outubro a 16 de dezembro de 2019 com vistas à revisão dos submodos 4.1 4.2 6.1 a 6.5 7.2 7.4 9.9 11.8 13.2 e 15.4 os procedimentos de rede é o voto em discussão eu gostaria apenas de parabenizar as áreas a SRT a SRG essa dedicação esses procedimentos de rede a gente sabe que são linhas e linhas de documento e que precisa ser muito minucioso o trabalho com muita tensão e que é fundamental para o funcionamento adequado da operação do sistema então parabéns acho que é um bom começo para que a gente tenha um documento bem profundo eu também só dizer que de fato esse é um processo que ele ele é um processo estou fazendo esse comentário porque a gente já viveu esse 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 ambiente mas dizer que eu estou muito particularmente muito feliz com o encaminhamento que está sendo dado para o futuro da gestão desse importante processo a gente vai sair de uma gestão realmente de de linhas de textos para uma gestão documental mais eficiente mais moderna acho que essa é uma etapa importante para se passar para se refinar o texto mas que no futuro a gestão que está sendo proposta pela SRG e pela SRT vai dar uma dinâmica muito menos laboriosa para esse processo então parabéns de fato é um ajuste um refinamento importante acho que do que está sendo feito 77% do trabalho de respeito a ajuste de procedimento e 20% adequações e correção de texto e nesse refinamento a gente passa também por analisar requisitos tornando-os menos restritivo incluir ou modificar alguns requisitos ampliar alguns prazos mudar ou excluir prazos e compatibilizar com os regulamentos vigentes digamos é um trabalho de consistência consolidação importante e que está sendo submetido agora para que todas as sociedades os agentes possam opinar e contribuir com essa digamos assim refinamento com esse aprimoramento nesse instrumento importante instrumento regulatório então em votação voto com o relator eu também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu abrir consulta pública dispensada a realização de análise do impacto regulatório por intercâmbio documental com período de contribuições de 31 de outubro até dia 16 de dezembro de 2019 se bem que dia 16 de dezembro segunda-feira de 2019 47 dias com vista a revisão de diversos submódulos todos listados dos procedimentos de rede próximo processo item 9 da pauta processo 48.500 0.39 92 barra 2018 traço 50 assunto prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela ANEL Brasil S.A. convite a suspender a exigibilidade dos débitos que as liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo MCP estejam associadas à ausência de suprimento de gás natural a central geradora termoelétrica Fortaleza CGTF o diretor relator Sandoval Araújo feita as anel original diretora relator com voto vista Elisa Basso Silva Bom senhores aqui é apenas para solicitar prazo adicional de mais oito sessões para análise do pleito dado que esse é um assunto muito denso desde a época que eu estava no Ministério de Minas e Energia a gente vem discutindo uma possível solução para o problema até o diretor André Peptoni falou da última vez que pela primeira vez tivemos todos os diretores pedindo vistas do processo então apenas para aprofundar um pouco mais antes de trazer de volta aqui para a deliberação Ok não havendo objeção então concedido oito sessões para a deliberação do processo próximo item item 3 e último item do dia processo 48.500 004352 barra 2019 traço 48 assunto orçamento anual da conta de desenvolvimento energético CDE de 2020 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto bem esse o voto anterior do diretor limpo ele falou que era um voto simples né esse aqui também é bem simples mas com muita repercussão instituída pela lei 10.438 de 2002 a conta de desenvolvimento energético CDE é um fundo setorial que tem por objetivo prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro e possui como principal fonte de receita as cotas anuais pagas pelos agentes que atendem consumidores finais cativos e livres mediante repasse de encargo nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica a partir de 2013 em face da publicação da medida provisória 579 de 2012 que foi posteriormente convertida na lei 12.783 de 2013 o regime de formação e utilização dos recursos da CDE foi alterado consideravelmente em síntese foram ampliados os objetivos passando a assumir despesas antes cobertas pela RGR e a conta de combustíveis fósseis além de outras e foi autorizada a transferência de recursos do Tesouro Nacional mediante previsão no Orçamento Geral da União a partir de 2017 com a publicação das leis 13.299 e 13.360 ambas de 2016 novas mudanças foram introduzidas na CDE como a alteração do gestor financeiro revogações e objetivos de objetivos e a criação de novos subsídios além da definição de um novo critério de rateio do encargo tarifário com o estabelecimento de um período de transição até 2030 para eliminar as diferenças de custos entre as regiões e introduzir a diferenciação entre os níveis de tensão do atendimento do consumidor o decreto 9.022 de 2017 regulamentou a CDE com base nas alterações mais recentes promovidas pelas leis 12.783 12.839 ambas de 2013 a lei 13.299 e 13.360 ambas de 2016 o submódulo 5.2 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET estabeleceu os procedimentos e metodologias de cálculo aplicáveis à gestão da CDE pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE e a aprovação pela ANEL do seu orçamento anual e das cotas anuais a serem pagas pelos agentes de distribuição e transmissão de energia elétrica em 27 de dezembro de 2018 o decreto 9.642 dispôs sobre a redução gradativa dos descontos concedidos em tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica vedando a aplicação cumulativa dos descontos posteriormente em 3 de abril de 2019 o decreto 9.744 retornou à cumulatividade dos subsídios concedidos a atividade de irrigação e aquicultura e a classe rural para os consumidores do grupo B em 15 de outubro de 2018 a CCEE encaminhou a proposta de orçamento da CDE de 2020 acredito que é 15 de outubro de 2019 considerando informações fornecidas pela ANEEL o Ministério de Minas e Energia o Operador Nacional do Sistema Elétrico a Eletrobras e a Empresa de Pesquisa Energética em 21 de outubro de 2019 o processo foi a mim distribuído praticamente semana passada as superintendências de gestão tarifária SGT de regulação dos serviços de geração SRG fiscalização econômica e financeira SFF e regulação dos serviços de distribuição SRD elaboraram a nota técnica 207 em 25 de outubro de 2019 com a consolidação da proposta do orçamento de 2020 da CDE a ser submetida em consulta pública é o voto desculpe é o relatório desculpe Procuradoria também nós temos uma proposta de abertura de consulta pública não houve também um pedido de parecer então salvo melhor juiz não há uma questão jurídica que que tenha que ser analisada a não ser que haja alguma questão que seja suscitada na discussão do caso sendo assim a Procuradoria vai analisar exclusivamente a questão do rito tendo em vista que a lei 3848 estabeleceu esse rito de consulta pública para as decisões administrativas das agências reguladoras que forem relevantes tendo assim a Procuradoria opina pela abertura de consulta pública na forma da lei do artigo 10 e do artigo 9º da lei 3848 muito obrigado a SGT SFF SRG e SRD apresentaram na nota técnica conjunta 207 o orçamento proposto da CDE para o ano de 2020 discriminando as rubricas de despesa e receita dos recursos a tabela 1 exige os montantes sugeridos exibe os montantes sugeridos para 2020 comparados com os aprovados desde 2013 bem aqui em 2013 apenas para resgatar o número histórico em torno de 14 bilhões de reais foi a CDE aprovada para 2013 e para 2020 está sendo aqui aprovada uma proposta de está sendo apresentada uma proposta em torno de 22,5 bilhões de reais percebe-se aqui uma majoração em torno de 11% com relação a CDE aprovada para o ano de 2019 há alguns destaques aqui que podem ser verificados que depois serão escrutinados um a um mas de uma forma geral a gente percebe que a componente da CCC de sistemas isolados houve uma majoração em torno de 20% tarifa social baixa renda 10% de majoração apenas para passar pelas mais expressivas bem a tabela 1 indica que o total de gastos previstos para 2020 é de aproximadamente 22,5 bilhões de reais sendo a principal fonte de receita em torno de 20,6 bilhões as cotas pagas pelos consumidores de energia elétrica mediante encargo nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão nos itens a seguir o orçamento da CDE de 2020 é detalhado com explicações das principais variações ocorridas de 2019 para 2020 nos valores das despesas e receitas restos a pagar na condição de gestora das contas setoriais a CCE apresentou uma melhor estimativa considerando a posição de 30 de setembro de 2019 apurando uma previsão de déficit de 327 milhões subsídio ao consumidor baixa renda elevação de 2,380 para 2,618 bilhões ou seja um acréscimo da ordem de 300 milhões de reais trata-se da função da CDE compensar descontos tarifários concedidos aos usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica os descontos da tarifa social de energia elétrica são aplicáveis aos consumidores da subclasse residencial baixa renda a estimativa de repasses da CDE para a subvenção à tarifa social de energia elétrica foi apurada como já falado em torno de 2,6 bilhões de reais descontos tarifários demais descontos tarifários na distribuição houve aqui uma sinalização de uma pequena redução de 8,5 bilhões para 8,4 bilhões de reais quanto aos demais subsídios tarifários na distribuição o valor estimado de 8,4 bilhões considera os valores dos repasses mensais vigentes fixados nas resoluções homologatórias dos processos tarifários de cada distribuidora ao longo do ano de 2019 sobre os quais aplicou-se a partir do respectivo mês de aniversário contratual em 2019 a previsão de variação de mercado de 3,6% do IPCA de 3,8% e dos impactos do decreto 9.642 de 2018 que foi posteriormente alterado pelo decreto 9.744 o decreto 9.642 de 2018 estabeleceu redução gradual de 20% ao ano extinguindo o benefício em até 5 anos a partir de janeiro de 2019 dos descontos das tarifas de uso dos sistemas de distribuição de unidades classificadas como rural cooperativa de eletrificação rural serviço público de água esgoto e saneamento e o serviço público de irrigação o referido decreto também estabeleceu vedação da cumulatividade dos descontos rural e irrigante em horário especial pertencentes ao grupo B contudo a cumulatividade foi reestabelecida pelo decreto 9.744 em abril de 2019 considerando a aplicabilidade imediata do decreto 9.642 de 2018 a partir de sua publicação foi emitida orientação para todas as distribuidoras de como proceder o faturamento desses consumidores que ocorreu por meio do ofício circular 2.019 em 7.019 de janeiro que será corroborado com a alteração da resolução normativa 414 de 2010 conforme minuta apresentada no anexo 2 da nota técnica conjunta das áreas relacionadas de número 207 adicionalmente deve-se adequar o texto do submódulo 7.3 do PRORET que trata do cálculo da previsão dos subsídios conforme minuta apresentada no anexo 3 da referida nota técnica o gráfico 1 apresenta a evolução dos descontos tarifários na distribuição de 2013 a 2020 aqui no gráfico pode-se perceber a grande elevação dos descontos de geração de fonte em verdade permaneceram os descontos da geração fonte incentivada o consumidor rural ele em alguma medida também houve uma majoração desculpe consumidor fonte incentivada sim esse foi que levou-se de forma substancial a geração fonte incentivada permaneceu praticamente constante as demais rubricas água saneamento irrigação agricultura elas têm um comportamento também constante ao longo do tempo consumidor de baixa renda como já foi falado houve uma pequena majoração em torno de 300 milhões de reais considerando os descontos tarifários na distribuição os descontos tarifários na transmissão e a subvenção às cooperativas de eletrificação rural o gráfico 2 apresenta a participação de cada subsídio no total de gastos da CDE com essas rubricas que totalizam 11 bilhões em 2020 a gente percebe que o consumidor fonte incentivada ele já responde a aproximadamente 30% de todos os subsídios que constam na conta de desenvolvimento energético 25% são os consumidores os subsídios que são alocados para os consumidores da classe rural e 23% para os consumidores de baixa renda então apenas nessas três rubricas nós temos aproximadamente 51 76% de todos os subsídios na tarifa de energia elétrica hoje descontos tarifários na transmissão houve uma redução de 914 milhões para 855 milhões a lei 13.360 de 2016 ao dar nova redação ao inciso 7 do artigo 13 da lei 10.438 de 2002 permitiu que a CDE também compensasse os descontos concedidos aos usuários da rede básica além dos descontos aplicados aos usuários do serviço de distribuição que já eram compensados pela CDE desde 2013 trata-se dos descontos aplicados na TUST dos geradores e consumidores de fontes incentivadas conforme disposto na lei 9.427 de 96 e na resolução normativa 77 de 2004 para 2020 a estimativa de gastos da CDE com a compensação dos descontos tarifários concedidos aos usuários do serviço de transmissão resultou no montante de aproximadamente 855 milhões sendo destes 410 a serem pagos no primeiro semestre e 444 no segundo semestre para essa estimativa foram considerados os montantes de uso do sistema de transmissão contratados em 2019 a TUST do ciclo 19-20 para o primeiro semestre e a TUST estimada 2020-21 para o segundo semestre desse montante 90% refere-se ao benefício aos geradores e 10% aos consumidores a regulamentação da CDE dada pelo decreto 9.022 de 17 autoriza a CCE a encaminhar na proposta orçamentária anual a ser submetida a aprovação da ANEL valor de reserva técnica destinada a garantir os compromissos assumidos pelo fundo setorial na proposta encaminhada pela CCE esse valor é da ordem de 500 milhões na realidade ele é de 500 milhões de reais o que corresponde a 2.5% dos gastos estimados para 2020 segundo a SGT a constituição desta reserva é considerada razoável e relevante para o gerenciamento do fluxo de caixa do fundo que envolve gastos da ordem de 21 bilhões de reais os fluxos mensais das despesas e das receitas não são lineares e nem coincidentes e podem ser impactados por frustrações de receitas e gastos extraordinários decorrentes por exemplo inadimplemência inadimplência dos agentes com pagamento das cotas e também decisões judiciais que afastam regulamentos da ANEL outra possível utilização da reserva técnica é para permitir a concatenação das cotas da CDE paga pelas concessionárias de distribuição com as datas dos seus respectivos processos tarifários entretanto essa medida só será possível quando a reserva técnica for constituída na sua integralidade carvão mineral redução de 600 milhões para 645 milhões foram previstos 645 milhões para reembolso do carvão mineral em 2020 valor 6% abaixo do custo a redução em relação ao orçamento de 2019 foi decorrente especialmente da inatividade da usina termoelétrica de Figueira CCC elevação de 6.3 bilhões para 7.5 bilhões de reais destaca-se na tabela 1 o aumento significativo do valor desta rubrica de 2013 4,043 bilhões em relação ao previsto em 2020 7.586 bilhões ou seja aproximadamente dobrou o valor da CCC nesse período este incremento foi decorrente das variações do mercado e do custo da geração de energia elétrica oferta hidrelétrica reajustes contratuais flutuação do preço dos combustíveis e novas contratações além de gastos com subrogação de empreendimentos o operador nacional do sistema elétrico previu aumento de 3.3% na carga própria dos beneficiários da CCC em relação a estimativa do ano anterior passando para 483 megawatts médios com 235 sistemas isolados as principais diferenças apontadas pela CCE em relação ao orçamento do exercício anterior foram primeiro desverticalização da Amazonas Energia impossibilidade da importação de energia da Venezuela para o atendimento a carga de Boa Vista ajuste do ICMS passou a 100% não recuperado da Amazonas Energia em função da alteração de legislação estadual antecipação do reembolso para a Roraima Energia diante do cenário extraordinário de atendimento a Boa Vista retirada dos valores de subrogação para os empreendimentos de Curuá e Rondolândia devido a totalização do valor homologado revisão e por fim a revisão dos preços previstos do óleo diesel utilizado na elaboração do PAC CCC 2020 após estudos realizados pela EP ao custo previsto para a geração de energia foram somados os valores relativos à subrogação de empreendimentos em operação em andamento e em vias de operação esse gasto com CCC que é decorrente de subrogação de empreendimentos ele é um investimento que é feito no primeiro momento mas que depois vai vai desonerar a conta uma vez que passará a integrar a integrar áreas que hoje estão isoladas subrogação subvenção das cooperativas de eletrificação rural houve um aumento de 297 milhões para 339 milhões com as alterações promovidas pela lei 13.360 de 2016 que inseriu o inciso 18 do artigo 13 da lei 10.438 de 2002 e nova redação no artigo terceiro da lei 9.427 de 96 a ANEEL deverá definir a subvenção da CDE para compensar a reduzida densidade de carga das cooperativas de eletrificação rural concessionárias e permissionárias a cada revisão tarifária da supridura devendo o valor a ser atualizado anualmente pelo IPCA nos reajustes tarifários que eu passo aqui a discussão do acórdão 12.215 de 2019 do Tribunal de Contas da União no processo 032 981 de 2017 que tem impacto nas discussões da CDE para o ano de 2020 o Tribunal de Contas da União realizou auditoria operacional com o objetivo de avaliar os subsídios custeados com os recursos financeiros da CDE bem como as políticas públicas financiadas por esses subsídios em 29 de maio de 2019 os ministros do TCU acordaram em determinar a Agência Nacional de Energia Elétrica que a partir de janeiro de 2020 em conformidade com a política tarifária do setor elétrico e a luz dos princípios da unidade e da universalidade orçamentária que ao homologar tarifa dos agentes de distribuição e ao definir nos termos do artigo segundo do decreto 9022 de 2017 o valor das fontes de recursos da CDE exclua dos consumidores de energia elétrica responsáveis pelas cotas anuais assim como das demais fontes de custeio do referido fundo contábil alheias ao processo orçamentário federal o ônus relativo ao custeio de subsídios de qualquer natureza que não estejam diretamente relacionados à política tarifária do setor a exemplo do que teria sido verificado na auditoria relativamente aos subsídios irrigação e aquicultura água esgoto e saneamento rural em 1º de julho de 2019 tendo em vista que o acórdão modifica substancialmente a execução de políticas públicas consubstanciadas em normas legais e infralegais que a Nel vinha aplicando a agência opôs embargos de declaração para suscitar pontos que reputa obscuros ou omissos a principal omissão ou obscuridade refere-se ao direito dos beneficiários de continuar gozando das tarifas subsidiadas mesmo sem a correspondente fonte de custeio pela leitura do acórdão seria possível de interpretação que o TCU apenas admite dotações orçamentárias que constem expressamente da LOA federal como fonte de custeio dos referidos subsídios nesse sentido o embargo de declaração busca esclarecimento se diante da falta de previsão orçamentária na LOA a agência deveria obrigar as distribuidoras a conceder os descontos aos beneficiários das tarifas das políticas tarifárias ou se o TCU considera ilegal ou inconstitucional o desconto em si mesmo até o momento o embargo de declaração oposto pela ANEL está pendente de análise desse modo dependendo da decisão a ser exarada pelo Tribunal de Contas a proposta submetida a consulta pública e posteriormente homologada poderá ser sensivelmente alterada destaca-se que a previsão desses recursos tarifários desses descontos tarifários perfaz o total de 4.4 bilhões de reais ou seja se mantivermos a dotação ordinária da CDE conforme encaminhado pela CCE teremos uma majoração de 11% nos recursos nos custeios com a CDE por outro lado caso haja o entendimento do acatamento do acórdão do TCU haveria uma redução na CDE da ordem de 4.5 bilhões de reais neste ponto cabe destacar que os impactos decorrentes do atendimento ao acórdão emitido pelo TCU representam representariam alívio de aproximadamente 20% na cota CDE uso o que se refletiria em desejável modicidade tarifária por outro lado conforme embargo declaratório interposto pela ANEL importa saber de que forma se daria a recuperação por parte das concessionárias de distribuição dos valores de desconto aos consumidores beneficiados segundo dados do ano de 2018 os estados brasileiros que mais seriam afetados pela retirada via tarifa de energia elétrica seriam Minas Gerais São Paulo Rio Grande do Sul e Paraná então percebam no gráfico no quadro apresentado a seguir que esses estados seriam os mais impactados com com a a retirada do subsídio via tarifa de energia elétrica o quadro 2 indica o quanto representam os subsídios rural água e esgoto e saneamento na receita da distribuidora observe-se que proporcionalmente ao porte da empresa esses subsídios tem maior representatividade nos estados do Ceará Espírito Santo Minas Gerais e Mato Grosso é o que está apresentado no gráfico 2 quadro 2 entendo que o encaminhamento desse tema é de grande relevância para a discussão acerca do orçamento da CDE 2020 dessa forma proponho que ambos os cálculos receitas com e sem aplicação do disposto no acórdão do TCU e as respectivas cotas de CDE sejam submetidas ao processo de audiência pública quanto às receitas recursos da RGE é redução de 1.2 bilhões para 843 milhões a partir da publicação da lei 13.360 de 2016 os recursos da RGR passaram a ser destinados conforme definição do poder concedente aos seguintes objetivos primeiro custeio dos estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético empréstimos destinados a custeio ou investimento a serem realizados por empresa controlada direta ou indiretamente pela União e que esteja na função que esteja sendo designada para tal e por fim dispêndios da CDE conforme estabelece o decreto 9022 de 2017 ao final de cada ano civil o saldo da RGR correspondente à diferença entre as receitas do fundo que inclui cotas pagas pelos agentes reposição de empréstimos concedidos amortização e juros de reversão rendimentos financeiros de seus recursos juros de mora e multas por atraso de pagamentos ao fundo dentre outros e as suas destinações deve ser transferido à CDE a ANEL por meio da resolução 748 de 2016 estabeleceu as condições para a prestação do serviço público de distribuição por distribuidora designada nos termos do artigo 9º da lei 12.783 de 2013 e da portaria 388 de 2016 tendo estabelecido inclusive as regras para a concessão de empréstimos da RGR a estas empresas atualmente das 7 designadas somente a CEA não teve ainda o seu controle transferido para fins de aprovação do orçamento de 2020 da CDE até o momento não há previsão legal de manter os empréstimos do fundo da RGR para a CEA entretanto tendo em vista a decisão do juiz federal proferida em 30 de abril de 2019 os empréstimos da RGR para a CEA vão continuar até que ocorra a sua licitação ou haja nova decisão em contrário os valores dos empréstimos da RGR a CEA a serem considerados no orçamento da CDE de 2020 que observou o limite de dezembro de 2020 totalizam um montante de aproximadamente 150 milhões de reais por sua vez a medida provisória 855 de 2018 permitiu as concessões de distribuição de energia elétrica de que trata o parágrafo primeiro a do artigo oitavo da lei 12783 de 2013 que não tivessem sido licitadas na data de sua publicação o recebimento de até 3 bilhões de reais da conta RGR para pagamento de valores não reembolsados entre julho de 2017 e a data da transferência do controle societário da CCC por força das exigências de eficiência econômica e energética bem como limitações previstas nos parágrafos 16 e 12 do artigo terceiro da lei 12.111 de 2009 a medida provisória no parágrafo primeiro do artigo primeiro também estabeleceu que os valores a serem recebidos pelas concessionárias de distribuição seriam apurados pela CCE e que o termo firmado com o novo concessionário seria homologado pela agência em 18 de março de 2019 sob a vigência da medida provisória o termo de compromisso foi firmado entre a CCE e a Amazonas cujo objetivo objeto é o comprometimento da CCE em fazer repasses de recursos disponíveis na RGE nos termos da legislação e regulamento vigentes o termo assinado ainda condicionou os repasses a homologação da ANEL conforme cláusula oitava o que ocorreu por meio do despacho 1969 este valor deve ser pago com recursos da RGE em 60 parcelas mensais a partir da assunção do novo proprietário da Amazonas Energia portanto está sendo considerado para 2020 o pagamento de 12 parcelas mensais do valor apurado de 1.9 bilhões resultando na redução de transferências de recursos da RGE para a CDE no valor de 382 bilhões cotas CDE uso a principal fonte de receita da CDE está sinalizando elevação de 16 bilhões para 20 bilhões de reais em números aproximados este valor deve ser pago por todos os agentes que atendem consumidores finais cativos e livres mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica quanto ao critério de rateio das cotas anuais da CDE entre os consumidores de energia elétrica além da isenção da subclasse residencial baixa renda em vigor desde 1º de janeiro de 2017 deve-se observar a trajetória para a retirada da diferenciação regional e introdução da diferenciação entre os níveis de tensão conforme definido nos parágrafos 3º e 3º G artigo 13 da lei 10.438 de 2002 a tabela 2 mostra as duas trajetórias das tarifas de referência da CDE no período de 2017 a 2030 aqui estabelece a relação entre as regiões sul, sudeste centro-oeste e norte e nordeste e aqui define a relação entre os níveis de atendimento alta tensão média tensão e baixa tensão considerando a proposta de orçamento da CDE de 2020 e a diferenciação de custo entre as regiões e os níveis de tensão do atendimento em 2020 as tabelas a seguir apresentam os custos unitários resultantes e o consequente rateio das cotas anuais entre os agentes e aqui encontra-se nas tabelas na sequência partindo agora para o item 61 o mercado considerado para definição das cotas CDE uso de 2020 refere-se ao período de setembro de 18 a agosto de 2019 ressalta-se que com a revogação do artigo 5º do decreto 7.891 de 2013 pelo decreto 9.022 de 2017 todas as distribuidoras devem recolher as cotas CDE uso mesmo aquelas que integram os sistemas isolados as cotas CDE uso foram convertidas em duodécimos para as concessionárias de distribuição e devem ser pagas a partir de 10 de janeiro de 2020 conforme anexo da nota técnica 207 quanto as permissionárias de distribuição e as concessionárias de transmissão suas cotas nesse rateio consistem apenas em previsões uma vez que a contribuição efetiva é fixada observando os procedimentos específicos definidos no submódulo 5.2 do PRORET para as concessionárias de transmissão são fixadas cotas mensais por meio de despacho da SGT resultantes do faturamento do encargo tarifário junto aos consumidores da rede básica considerando a aplicação da TUST CDE vigente ao mercado realizado esta tarifa é definida a partir do custo unitário da CDE identificado no cálculo da cota anual do ano corrente conforme tabela 4 para o respectivo subsistema e nível de tensão com vigência de janeiro a dezembro de 2020 devendo ainda incidir alíquotas de PIS cofins das respectivas transmissoras conforme tabela 5 a seguir para as permissionárias de distribuição as cotas anuais efetivas são definidas nos processos de reajuste ou revisão tarifária também tendo por referência o custo unitário da CDE uso identificado no cálculo da cota anual do corrente ano este cálculo aplicado ao respectivo mercado de referência tal procedimento decorre da ausência de mecanismo de compensação financeira pela diferença entre o custo realizado e a cobertura tarifária da permissionária a exemplo da CVA aplicada às distribuidoras de energia em função do critério de rateio da conta da cota CDE uso o impacto tarifário do aumento de seu valor será diferenciado por região e por nível de tensão com efeito maior a ser percebido pelos consumidores da região sul sudeste e centro-oeste conectados em alta tensão e menor para os consumidores das regiões norte e nordeste conectados na baixa tensão os gráficos a seguir apresentam estimativas para os impactos tarifários médios das cotas da CDE uso para 2020 parágrafo 69 tendo em vista a consolidação do orçamento anual da CDE de 2020 pela CCE as diretrizes constantes do decreto 9.022 de 2017 os procedimentos e metodologias de cálculo do submódulo 5.2 do PRORET as análises constantes da nota técnica conjunta 207 e a relevância da matéria conclui-se pela instalação de consulta pública por meio de intercâmbio documental pelo prazo máximo de 30 dias para obter subsídios e informações adicionais quanto a proposta orçamentária em tela que resulta na proposta de gastos de 22,4 bilhões de reais incluindo as cotas anuais da CDE uso a serem pagas pelos agentes de transmissão e distribuição de energia elétrica que atendem consumidores finais no total aproximadamente de 20,6 bilhões os custos unitários da CDE de 2020 definidos em reais por megawatt hora a serem percebidos pelos consumidores de energia elétrica das diferentes regiões e níveis de tensão do atendimento conforme abaixo conforme abaixo bem passo aqui direto a leitura do dispositivo que diante do exposto e do que consta do processo 48.500 0043 de 52 de 2019 voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental de 30 de outubro a 29 de novembro de 2019 a fim de colher subsídios e informações adicionais para primeiro aprovar o orçamento anual da CDE de 2020 e fixar as cotas anuais a serem pagas por agentes do sistema interligado nacional que atendem aos consumidores finais de energia elétrica b alterar o capítulo 3a da resolução normativa 414 de 2010 e o submódulo 7.3 do PRORET em função da publicação do decreto 9.642 de 27 de dezembro de 2018 que dispôs sobre a redução gradativa de determinados descontos concedidos em tarifa do uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica c alterar o artigo 61 da resolução normativa 801 de 2017 com vistas a dar continuidade do procedimento de reembolso preliminar e por fim emitir despacho determinando a CCE que primeiro efetue reembolso mensal referente ao carvão a copel somente após a conclusão das obras de modernização e retorno da operação da usina termoelétrica Figueira e dois emita cobrança a copel no valor de 2.94 milhões relativos à devolução deste valor à conta CDE é o voto em discussão esse é um processo muito importante para benizar o diretor Sandoval e eu considero um grande avanço que foi instituído desde 2017 a retirada da diferenciação de custo da CDE entre as regiões do país bem como a redução gradual a partir de 2019 até a extinção em cinco anos dos subsídios tarifários concedidos a outros setores como por exemplo rural e serviço público entretanto eu entendo que a gente precisa avançar também no âmbito da modernização do setor em outras medidas como a definição de eventual teto para os gastos anuais de CDE a imposição de um prazo para concessão de qualquer subsídio tarifário porque atualmente o único subsídio possui data de encerramento de 2027 é a subvenção do carvão mineral verificar essas questões também de isenção tributária de PIS COFINS ICMS da subvenção da CDE de forma a desonerar ainda mais o consumidor racionalizar os subsídios com baixa renda e fontes incentivadas e verificar a transferência de subsídios para o orçamento geral da União e dentre outras medidas que estão em conjunto com a agenda de desoneração aqui da agência bom esse é um é um voto muito importante para o setor elétrico nós estamos tratando aqui da conta do subsídio ou seja da conta da política pública que vai ser paga por cada consumidor brasileiro ao longo do ano de 2020 e temos algumas reflexões importantes a serem feitas por isso acredito que esta audiência pública será muito rica e merece dedicação pelos consumidores de energia e por todos os agentes setoriais observe aqui que num primeiro momento a proposta de acordo com os cálculos que a gente submete a apreciação da sociedade antes de serem aprovados então portanto estamos falando aqui de uma audiência pública de uma discussão com a sociedade um aumento de 11% no valor do subsídio o que em 2019 era 20.2 bi está passando para 22.45 bilhões de reais então o valor do subsídio é 11% agora como a conta tem receitas e despesas a despesa em 2019 que era aquela que ia para a tarifa de cada brasileiro representa 16 bi e 230 milhões de reais e a proposta que está se submetendo ao debate com a sociedade eleva essa despesa em 27% ou seja essa despesa passa a ser de 20.20 bi e 640 milhões de reais é um aumento significativo e agora vou me debruçar sobre alguns pontos específicos como por exemplo restos o primeiro item é restos a pagar então há um digamos assim um déficit de 327 milhões de recolhimento na conta de 2019 que está sendo alocado para ser recolhido em 2020 o programa de universalização que é levar a energia aquele brasileiro que não tem energia elétrica ainda custa 1 bi 140 milhões de reais então seja em 2020 há uma proposição da sociedade pagar 1 bilhão e 142 milhões de reais para que seja levada energia elétrica aquele brasileiro que não tem energia elétrica essa conta ele gira da ordem de 1 bi e tendo tivemos aqui um aumento de 6% em relação ao que foi praticado em 2019 a tarifa social que é um programa do governo federal consignado em lei para aqueles brasileiros que fazem parte de algum programa assistencialista do governo tem um custo anual teve um custo anual em 2019 de 2 bi 380 milhões em 2020 esse custo está subindo para 2 bi 618 milhões ou seja está subindo 10% em relação ao ano passado e tem margem para subir mais como deliberamos hoje o processo da Amazonas Energia o diretor relator Sandoval pontuou que há ainda um universo muito grande de consumidores que fazem jus a se beneficiar dessa política pública e que não estão cadastrados então exijam a campanha da concessionária do conselho de consumidores e isso fará com que esse número possa vir a subir mas a política pública de tarifa social custa para a sociedade 2 bi 618 o cavão mineral foi um trabalho grande feito pela agência tinha um custo de 1 bilhão de reais e esse custo vem caindo porque passou-se a exigir eficiência não se paga mais qualquer geração com cavão se reconhece o custo de uma geração eficiente e esse custo caiu para 645 milhões de reais está sendo feita também uma verificação na conta identificou-se que a copel recebeu o número 2 milhões e 940 mil reais a mais então está se pleiteando aqui a devolução desse recurso pela copel mas importante dizer que era um número que girava na casa de 1 bi 1 bi 100 e agora está em 645 milhões de reais se esse sistema isolado cresceu passou de 6 bi 310 para 7 bi 584 cresceu 20% e podemos apontar como esse crescimento a questão do atendimento ao estado de Roraima que era atendido em parte por energia hidráulica oriunda da Venezuela desde março do ano de 2019 esse abastecimento foi cessado e agora o estado ele é atendido por usinas termoelétricas a óleo diesel e já a agência nacional de energia elétrica já realizou um leilão em que a partir de junho de 21 vai entrar em operação usinas renováveis para atender o estado então vamos conviver com esse cenário ainda em 2020 e a partir de junho de 21 teremos então os primeiros seis meses do ano de 21 e a partir de junho então espera-se a data limite para a entrada em operação das usinas o leilão e estamos também discutindo em paralelo a questão da linha de transmissão Manaus Boa Vista temos a questão dos descontos tarifários na distribuição que caiu 1% e o desconto tarifário na transmissão que caiu 6% isso também fruto de decisões importantes tomadas na discussão do subsídio então é um ponto que merece alerta a toda a sociedade os subsídios pois eles tem um componente importante na conta de energia aqui eu acho que vale ressaltar o desconto na tarifa que é garantido por lei aos consumidores rurais e o serviço público de água esgoto e saneamento a conta proposta para esses consumidores que representa ou seja o consumidor rural representa 20% 25% do subsídio e isso já operando-se os efeitos do decreto 9.642 de 27 de dezembro de 2018 em que se retirou 20% do subsídio em 2019 e nesse valor de 2020 também está sendo retirado 20% isso nas contas nós já retiramos 40% desse subsídio e mesmo assim ele tem um custo de 2.800 para o rural mais 770 milhões para água esgoto e saneamento isso alcança o valor de 3.570 milhões só 60% de acordo com a lei se não fosse aquela lei nós teríamos 40% a mais desse valor outro subsídio importante e que corresponde por 28% da conta é o que está sendo chamado consumidor fonte incentivada o que é o consumidor fonte incentivada ele está alcançando 3 bilhões e 215 milhões de reais e esse é um desconto dado no fio aquele consumidor de energia que está no mercado livre e compra energia de geração renovável associado ao desconto que as usinas renováveis tem no fio esse valor atinge 3 bilhões e 550 milhões de reais é uma conta que já está muito bem endereçada na discussão do PL 232 que tramita no Senado Federal devido ao avanço a expansão do mercado livre e o avanço das fontes renováveis esse subsídio ele tem um potencial de crescer muito e como ele está consignado em lei a gente alerta da importância de que isso tramite com agilidade no Congresso Nacional considerando que os consumidores que já usufruem do subsídio continuarão usufruindo até o final de suas outorgas entretanto aqueles novos consumidores não terão mais condições de usufruir caso a lei mude mas só apresentar que esse valor é expressivo e relevante ele por si só representa 28% da conta de subsídio do nosso país 28% só o consumidor o gerador de acordo com o gráfico pizza que está apresentado abaixo do parágrafo 21 do voto do relator o gerador é 3% então se a gente somar essas duas parcelas nós estamos falando de 31% da parcela de subsídio onde está sendo concedido e merece-se uma análise criteriosa se essas fontes tendo em vista que a tecnologia já está consolidada ou seja a eólica já representa praticamente 10% da potência instalada do país se ainda é razoável que se conceda esse subsídio que está onerando onerando o bolso de cada um do consumidor de energia brasileiro então essa essa discussão ela é importante e que acredito que traga uma uma audiência pública bem participativa e aguardamos riqueza aqui nos debates na contribuição mas o fato é então que de acordo com a proposta que está sendo submetida a audiência pública está havendo um aumento no no subsídio do país de 11% e um aumento na cota que é recolhida na tarifa de energia de 27% a gente traz as ponderações também a respeito da decisão do TCU que conforme o relator pontua em seu voto está lá no parágrafo 42 aplicando-se a decisão do TCU a gente retira do subsídio 4 bi 440 ou seja todos 22 bi 450 retira-se 4 bi 440 isso aqui está indo também está sendo submetido a audiência pública e é importante a sociedade se manifestar nesse sentido que é uma decisão que do TCU e que ainda está em fase de deliberação e que vai surtir efeitos significativos durante o processo da audiência pública então até por cautela o relator coloca esse item e esse item também passa a fazer parte da audiência pública ou seja se se leva em conta hoje a decisão do TCU os 22 bi 450 eles passariam a ser passaria a ser 18 bilhões de reais de política pública seria até menos diretor André porque na realidade o orçamento hoje é 20 bilhões então se nós retirarmos os 4.6 iria para 16 bilhões então mas a política pública foi para 22 e 45 ela ela foi para 22 e 45 considerando o orçamento ordinário isso isso 22 e 45 é o valor do subsídio a conta total aí retirando a decisão do TCU vai cair para 18 bilhões de reais está correto é isso mesmo então a tarifa também em vez de ter um aumento de 27% hoje que é recolhido é algo em torno de 16 então teria também uma redução significativa nesse montante então está sendo cotejado as duas possibilidades e por fim pontuar a auditoria que foi feita na conta CCC no que diz respeito ao manejo do uso do carvão e identificou-se que a Copel recebeu da conta CCC 2 milhões e 940 mil reais a mais do que deveria ter recebido então está em discussão até cobrança da Copel mas aqui ainda em audiência pública a Copel poderá se manifestar e refinar essa conta para então depois devolver esse recurso acho que esses eram os principais pontos algum tema mais então só relembrar que a matéria ela está sendo submetida a audiência pública a partir de quarta-feira amanhã que é 30 de outubro até a sexta-feira dia 29 29 de novembro aprendi que é que data a gente faz com o calendário na mão então é isso mesmo sexta-feira 29 de novembro para promover esse debate para estabelecer o valor da política pública para 2020 sim chamar a atenção também que está sendo considerado no que está sendo submetido a audiência pública a reserva técnica de meio bilhão de real isso não foi praticado ano passado em 2019 a diretoria não considerou então acho que para fingir a audiência pública é importante para a gente ouvir a contribuição de todos mas como a conta está alta o valor de 27% aumentando na cota mas é importante a gente ouvir a sociedade da pertinência ou não de usar essa reserva técnica lembrando que em 2019 a gente não usou reserva técnica não perfeito acho que a ideia é colocar até mesmo porque há previsão regulamentar mas aí quando a gente quando nós formos discutir a proposta para sua aprovação a gente avalia aí a conveniência oportunidade de abordar esse ponto só mais um último comentário é que no texto que está lá consta no item a aprovar o orçamento eu estou mudando aqui para apresentar a proposta de orçamento o que está submetido a audiência pública são esses itens a gente está botando para a audiência pública a aprovação do orçamento só que no atual momento é o que diz o item 71 então submete a audiência pública para colher subsídios a aprovação do orçamento só que no atual momento está em audiência pública o texto que vai ser deliberado no final de novembro ou melhor no final de novembro termina a audiência pública será deliberado em dezembro ok então está correto ok então submeter a votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria do anel por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental de 30 de outubro até 29 de novembro a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprovar o orçamento anual da CDE de 2020 fixar as cotas a serem pagas por todos os agentes do sistema interligado nacional que atende aos consumidores finais de energia elétrica e demais itens conforme dispositivo de voto do relator bom esse era o último processo da pauta portanto declaro encerrada a 40ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019 bom almoço a todos brasileìn a t o se as as a vô v�� vô vô Obrigado.